Você que tá aí em casa assistindo o GigaCast hoje, tá querendo virar investidor, tem com aquele dinheirinho aí guardado que você tem e tá pronto pra investir em alguns projetos legais, cara, baixa o aplicativo da MB Startups, a gente vai deixar o QR Code aqui. Nosso patrocinador aqui é oficial do GigaCast, vários projetos legais saindo. A gente tá com uma iniciativa agora também de fazer as empresas que a gente conhece, pessoal que vem aqui no GigaCast também, lançar o token na MB, a gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios. Então, segue aí, baixa e investe na MB Startups, no produto deles lá que tá bem legal. E bora pra mais um episódio do GigaCast. Fala galera que acompanha o GigaCast, estamos aqui hoje com um convidado muitíssimo especial, esse cara que é um amigo meu já de mais de sete anos, eu acho, e cara, é um ser humano incrível, assim. Tu quer fazer, Vitão, entrar? Tu falou que queria fazer, falar um pouco dele hoje aí, de como dar essa introdução a ele, né? Eu nem sei o que mais dá pra falar aqui. Eu não falei nada não. Cara, é incrível, você falou que queria fazer, pô. Eu posso fazer, mas o Joãozinho é um cara incrível, né? Mano, é o milhãozinho que tem, ele vai contar um pouco da história, da trajetória dele, da empresa que ele fez chamada Hash. É, pra quem não conhece aí, uma história muito interessante pra contar pra gente. E vamos dar o oi então pra ele, começar esse episódio incrível. Joãozinho, meu querido, prazer ter você aqui, obrigado por colar, pra participar aqui. Boa noite. Ah, não tem dia, noite, tá? Sai sexta-feira à noite, né? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu tô bastante animado pra conversar com vocês, contar um pouquinho. É a minha primeira vez, depois de acho que um ano e nove meses, falando assim sobre essa história. Então vai ser bem legal. Sobre a sua história, né? Sobre a minha história. Falar sobre a sua história, mano. Aqui no GigaCast a gente gosta de falar da pessoa, tá ligado? E você é um cara que, mano, a gente admira e gosta demais. Verdade. Mas antes da gente começar esse episódio especial, já pega aqui o seu presente. Que isso? Insiderzinha pra você, nossa patrocinadora oficial do GigaCast. Maravilha, customizada. Customizada com o logo do GigaCast, a gente tá lançando agora o drop do GigaCast aí. Qualquer empresa consegue colocar o... Tu já usou o Insider? Demais. Tem acho que umas 10. Tu viu que ele já tava fazendo a âncora? A âncora pra mim, né? É, você viu? Pra qualquer empresa pode fazer. Então pra você que tá em casa aí, que tem sua empresa, dá pra você usar a Insider Business, que basicamente é a brand da Insider, que é focada em empresas. Você pode fazer com o seu próprio logo, customizar. E realmente fica muito legal. É aquela camisa que a galera realmente usa, né? Que não é que você fica lá no armário e não usa nunca mais e deixa ficar velha lá. Qualidade incrível. Insider, obrigado por estar junto com a gente no GigaCast. Ontem eu tava num jantar. Aí tem um cara que é do Ita, que tá empreendendo. Ele falou assim, cara, eu comprei Insider Business graças ao GigaCast. E incrível, cara. Eu falei, porrinha, cara, tá... Tá funcionando aqui. É doido, o Roy tá positivo. Então, se eu fosse um empreendedor e tivesse um negócio pra empreendedores, eu investiria no GigaCast. É isso aí. Ô, Yuri, vamos botar um cupom de desconto aqui. A gente tá começando a criar business, hein? Prazer o cupom. Se eu tivesse uma empresa hoje, eu investiria no GigaCast. Olha aí. GigaCast vai porrar. Vamos pra cima. Mas, cara, vamos começar esse episódio? Contando como o Vitorio tava até zoando. Um pouco sobre você ali, na sua infância, no ensino médio. Todo mundo. É uma parada muito pertinente da minha empresa. O que era você? O que era você, tá ligado? A gente quer saber. Conta pra gente um pouco da sua narrativa ali da infância. Eu sou nascido e criado em São José dos Campos. Beleza. É, que cada vez mais hoje tem se tornado um polo de tecnologia. Tem bastante empresa nascendo lá. Já há um tempo, né? Mas acho que é cada vez mais. Tem mais empresas bacanas nascendo lá. Então, a gente tem a ver com o Ita também, assim? Com certeza. É, o Ita fica em São José. E sai muita gente lá pra empreender, né? Tem várias. Acho que teve gente aqui já, né? Muita gente que veio aqui já. Foi do Ita. Do Ita também. Sim. E, cara, eu era um cara... Eu era sempre um cara muito... Fui esse cara estudioso, né? Sempre era meio que o cara que mandava bem. Tirava 10 em tudo e tudo mais. No ensino fundamental. E, por mais incrível que isso pareça, eu também adorava fazer esporte. É mesmo? Eu fazia natação, futsal. No próprio colégio eu fazia voo. Claro, quer dizer que o... O pequeno era Padre Júlio Maria, que é um local. Ela tem poliedro, não tem? Tem, tem poliedro. Mas eu fui depois, na minha oitava série, fui pro objetivo. Eu consegui bolsa lá e fui pra lá. Mas, Manu, você tá insinuando que os nerds não podem jogar bola, então? É, muito pelo contrário. No caso, o rim é bom de bola. É, macha, eu sou muito louco. Sai dessa. Eu posso dizer que não. Eu jogo só no Fifa, só se for, mano. Fifinha eu mando bem. Treina bem. Vocês dois são meus patos. É, tá certo. Os dois tão perdendo. Ah. Mas, Manu, você era bom de esportes. Todos os esportes. É, fazia de tudo. Só que aí eu decidi parar de fazer os esportes pra estudar, de verdade, assim. Mas tinha um que tu mandava brabo, assim? Tipo, natação. Natação, interessante. Minha mãe, na verdade, me colocou na natação desde pequenininho, desde três anos, porque ela dizia que eu era muito mirradinho. Então, ela queria que eu desse uma desenvolvida, né? Mais pichada. E tênis é mais agora que eu tava jogando. Tênis é recente. Mas, Manu, pra você é um prazer. Salve pra Dona Graça, mãe do Joãozinho, que eu amo tanto de coração. Pessoa incrível, especial. E o Jairão? Tem que ter esse salve. Salve pro Jairão. Salve pro seu Paraná, o pai do Jairãozinho também. Isso é muito legal sempre que eu vou lá pra São José. Posso? Pode, faz aqui, ó. Salve mãe, salve pai. Um beijo pra vocês. Amo você. E a tua irmã? E salve pra Maria, minha irmã. Amo você. Ai, Manu, muito bom, muito bom. Mas aí você fazia esportes, fazia natação, e aí decidiu parar. Pra estudar. Pra estudar, pra focar nos estudos. Isso. Teve uma pessoa que mudou a minha vida. Se não fosse ela, eu não estaria nem aqui. E o nome dela é Nuricel. Nuricel. Grande Nuricel. Alfa Lumen. Hoje ela tem uma escola, né? Uma ONG, que é o Instituto Alfa Lumen. E quando eu fui pro objetivo, ela se tornou a coordenadora do colégio. E o objetivo de São José dos Campos era da Rede Santos. E o dono da Rede de Santos deu carta branca pra ela fazer o que ela quisesse. E foi nessa época que ela começou a colocar, por exemplo, Olimpíada dentro do colégio. Olimpíada Científica, né? Ciência, Física, Matemática. E eu não fazia ideia do que era isso. Teve um dia que ela botou a gente pra fazer uma prova, um tempo depois ela falou, olha, você tá na seletiva da IJSO, que é uma Olimpíada de Ciências. Das melhores, bem famosa também, né? Tu fez essa aí. Macha, você não cheguei a fazer, mas a galera do Farias Bito fez. Eu ouvi falar. É, que você tem limite de idade pra fazer, acho que 14, 15 anos, né? Então, você não faz o ensino médio, você faz um pouco mais. Tipo o juvenil, né? É. E aí começaram a botar pra estudar pra esse negócio. E a Nouricel, ela... Assim, dá pra falar uma hora só da Nouricel, assim, mas basicamente, acho que a grande coisa que ela fez é ela criou uma cultura no colégio que o descolado do colégio era ser nerd. Então, assim... Um sonho pra todos os nerds do Brasil, né? E... Então, todo mundo que fazia Olimpíada, às vezes você tinha que viagem pra fazer prova ou viagem pra estudar pra seletiva, alguma coisa assim. E ela, quando voltava, voltava com medalha e tal, ela fazia a questão de pegar todo mundo que ganhou medalha de Olimpíada ou participou, foi pra alguma fase final, e passava em todas as salas de aula pra contar pra todo mundo como foi. Aí deixava as pessoas contarem e tal. Então, era um negócio que falava, caraca, vocês foram viajar, vocês conheceram tal coisa, vocês fizeram tal coisa. Então, criou-se uma cultura muito forte de que, cara, Olimpíada, isso dá um negócio maneiríssimo. Muito legal. Estou era o Joãozinho Bopstein, então, na escola, assim. E foi quando eu conheci o Gugu também, nessa época, que é um amigo nosso. O Gugu é o brabo, né? O brabíssimo. Das Olimpíadas, de todos os tempos. Talvez a pessoa mais inteligente que eu conheço na vida. É muito brabo. Ele foi pra Maiti, ele fez Maiti em dois anos. É um cara fora da curva, assim. O Gugu, pra quem não sabe, é o Gustavo Radabraga também, como é falando, salve pro Gugu. Salve pro Gugu, nosso parceiro. Então, pra mim, foi uma mudança de perspectiva drástica. E a galera, eu gostava muito da galera de Olimpíadas, a gente conversava, discutia de mil coisas. Tinha muita coisa nerd, né? E a Nuricel abriu muito a mente também sobre as possibilidades. Do que a gente quer fazer de vida. O que você quer ser quando crescer, né? Ela era aquela pessoa que você podia falar a coisa mais absurda do mundo, que ela falava, beleza, qual o plano pra isso? Quais habilidades que você tem que são boas pra isso? Que habilidades você precisa desenvolver? Qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. E foi quando, inclusive, eu mudei um pouco da minha perspectiva, porque eu cresci com a ideia de que eu ia estudar e passar no ITA, me formar no ITA, e depois... E tinha esse desejo, então. Trabalhar na Embraer, que meus tios, muitos tios, trabalhavam na Embraer, que também ficam em São José dos Campos. E quando eu comecei a fazer Olimpíada, falei, cara, não sei se eu quero ir pro ITA. O pessoal primeiro estuda bastante, né? Passa muito tempo estudando muito. E eu não sei se eu quero fazer isso, assim. Tipo, tem tanta coisa. Foi quando a Nouricel também trouxe pra colégio a perspectiva de estudar fora. Tanto que um amigo nosso que foi o primeiro que passou, que é dois anos mais velho que eu, que é o Luiz Uzier, foi pra Harvard. Depois, no ano seguinte, o Gugu foi pro MIT. Então, abriu muito a nossa mente e falou, caraca, e você vai pro Estados Unidos, você não precisa definir que você quer fazer engenharia da computação. Você pode ir lá, explorar, conhecer. Sim. Então, foi uma coisa, assim, que abriu muito a nossa cabeça. E durante o ensino médio, eu acho que a Olimpíada que mais me marcou, que eu acho que também me fez ver muitas das características que depois eu levei pra vida, é uma Olimpíada chamada IYPT. Ah, eu fiz. É. Que é uma Olimpíada de Física. Faz experimentos. Exatamente. Só que ela é um pouco diferente, porque você não faz uma prova. Todo ano, o Comitê Internacional libera, em junho, julho, 17 problemas. E aí você tem que resolver esses problemas. Você manda um relatório, filma, não sei o que. Que não tem solução aberta. Então, por exemplo, você tem um óculos, uma lente. Se você, por exemplo, embaça a lente e olha pra luz, você vai ver, tipo, um arco-íris, né? Os raios coloridos. O problema era esse. Explica esse fenômeno e mostre quais são os fatores relevantes que fazem esses arcos se formarem e como eles se comportam com a variação deles. E abertão, assim, você pode documentar o quanto você quiser e sem jeito fechado, assim, de entregar. Você tinha que criar uma teoria, você tinha que fazer os experimentos, validar, bater sua teoria com os experimentos. E o mais legal de tudo é a fase nacional do Brasil, 20 e poucas equipes que eram selecionadas, que enviavam algumas soluções dos problemas, elas iam pra São Paulo pra fase final. E a fase final eram 3, 4 dias com o que eles chamavam de physics fight, que era basicamente 3 equipes por sala em que uma apresentava um dos problemas e a outra equipe, ela tinha que tentar acabar com a sua solução. Destruir seus... Dizer que tava tudo errado. É. E aí, literalmente, tinham 10 minutos de physics fight, que era, tipo, o debate entre os dois membros das equipes pra debater o problema que a equipe resolveu. E tu era desenrolado, assim? Tu debatia bem lá as paradas? Eu descobri que sim lá. Interessante. Era muito legal, assim, porque... Em vez de você se falar, pô, isso aqui tá errado, a outra pessoa fala, pô, não tá, não. Você entra num ciclo, assim, que, inclusive, se você traz isso pra empresa, pra outros lugares, é muito parecido, né? Se você é muito reativo e você começa a apontar erro, por exemplo, a tendência é você não chegar em nenhum lugar. E aí, o que a gente fazia lá, que acho que acabou, acabei aprendendo muito intuitivamente, era você vai construir no racional com a pessoa, e falar, pô, isso aqui foi baseado nessa teoria, né? É. Essa teoria diz XPTO. É. Então, baseado nisso, se eu mudar isso, o comportamento é esse. Sim. Aí você vai levando e falar, beleza, se isso aqui é esperado, por que o seu experimento tá dizendo outra coisa? Então, a própria pessoa concordava com você e via que tava errado, assim. Mano, uma parada que eu gosto muito quando a gente vai discutir alguma coisa de você, assim, algum racional, alguma ideia, que eu sempre vejo que você gosta muito de pensar em premissas, assim, que é tipo, mas vamos voltar um passo atrás aqui, Renesão, vamos ver de onde é que isso tá vindo, vamos ver quais são as premissas básicas, e acho que isso é muito do que você tá falando, né? Você conseguir estruturar racional a partir de coisas mais fundamentais e, assim, ter uma concordância com a outra pessoa. Exatamente. Exatamente. E foi incrível, assim, a gente participou. Te marcou demais, assim. Eu participei aos três anos do ensino médio, no primeiro ano a gente não ganhou nada, no segundo ano a gente pegou medalha de bronze, mas ficou em sexto, sétimo lugar, assim. E no último ano, em 2012, a gente ficou em primeiro na fase nacional e das cinco primeiras equipes do Brasil, cada equipe selecionou um membro pra compor os cinco membros da equipe brasileira. Então, a gente foi em 2012 pra Alemanha pra competir. Tu foi o escolhido? Eu fui, da minha equipe. Um bravo. Aí acabaram me escolhendo como capitão do time brasileiro na internacional. Animal. E foi a primeira vez na história que a gente trouxe uma medalha pro Brasil dessa Olimpíada. e era discutindo com o pessoal em inglês, que pra mim o meu inglês era um dos melhores. Mas assim, foi incrível, 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 incrível. Vocês pegaram o que na internacional? A gente pegou medalha de bronze. Mano, animal, hein, velho. Animal mesmo. Vários outros países lá competindo pra conseguir pegar bronze em nível internacional. Foi muito legal. Puta feito. Deve ter te marcado mesmo. Deve dar muito orgulho, né? Essas coisas assim a gente lembra de forma afetiva com muito orgulho. Muito, muito, muito. Tem algumas coisas engraçadas. Tem até uma história... A gente tava debatendo. Tinha uma menina do nosso time que ela era muito brava. Brava e raivosa, assim. Você ficava com medo de conversar com ela quando ela tava assim empolgada. É namorada desse jeito. Tô brincando, tô brincando. Salve pra ela, vai. E a gente... Ela tava debatendo com... Salve pra beijinha. Segue o bairro. E ela tava debatendo com o cara do time e ele ficou tão nervoso que ele parou de falar. E aí ele olhou pro jurado e não conseguia falar direito. No final ela deu um... Coitado, ele teve que correr pro banheiro. Tava com uma diarreia de nervoso dela. E a gente acabou ganhando o fight por causa disso. Que isso, que loucura. Mas, enfim, foi... Foi uma experiência, assim, muito marcante. Porque mais do que a parte de física, etc., foi muito por esse lado, assim, de debate, assim, sabe? Eu vi um prazer gigante em debater, em... Como você falou, né? Construir os racionais e ajudar... E, tipo, chegar junto com a pessoa num lugar, assim. Então, me marcou muito. Me moldou muito. Animal. E quando tu voltou lá pro Alphalumen, medalhinha internacional, loucura, né? O Coop de Estado era um da escola. Muito legal. É igual o Renner. Quando chegava no colégio, tudo cantava a placa dele. Os banners, né? Cara, eu passei uma vergonha. Porque quando eu voltei, fizeram um cartaz e botaram na frente da escola com a minha cara. Não acredito, mano. Cara, eu voltei pra escola. É uma vergonha, mas acho famoso também. É que a gente é novinho, né? A gente não lida muito bem, né? Não, mas aí tu já tinha uma namoradinha nessa época. Ela já dava ali. Olha a minha namorada no cartaz. Não era não? Era isso. Era isso. Só que também teve uma questão, né? Essa Olimpíada... Eu foquei muito nela. Focou muito? Muito, muito. Na namoradinha ou na Olimpíada? Na Olimpíada. Ah, na Olimpíada. E... No final, esse negócio do que eu queria ir pros Estados Unidos, eu deixei um pouco de lato. Ah, entendi. Então, assim, no final de 2012... Não tinha aplicado direito, então. Eu apliquei, mas, assim, sendo muito sincero, muito, assim... Nas coxas. Nas coxas. Tanto que os meus essays, né, que são as cartas, o Gugu me ajudou a escrever perto do Ano Novo, que era o Deadline, terminando de escrever pra mandar, assim. Então, é... 7GPTzinho nessa época aí. Ia ser sensacional, né? Será que o galera tá usando? A gente ia com certeza, né? Pra fazer umas essays e pico. Porque você tem que dar tanto contexto que, na prática, é você escrever. Exato. Mas não sei, dá pra dar... Fala que dá pra dar 200 páginas de contexto. O cara não ensina mais... Tá bom, gente, então escreve logo a... Ah, escreve logo a... Mas, mano, o cara escreve... Mas, às vezes, é mais fácil o cara dar contexto e escrever uma... Mano, faça uma metáfora pica, conte o storytelling absurdo. É. Não sei. Enfim, brisando aqui. Mas seguindo, então, suas essays você sentiu que não ficaram tão fortes ali. E aí você acabou não passando. E aí o que você decidiu fazer? E foi um baque pra mim porque a vida inteira era o cara super inteligente, que tirava 10, fazia Olimpíadas, ganhou medalha. Aí chegou depois do ensino médio e falei, cara, e agora, né? Nenhum dos planos consegui. Nenhum plano da minha mãe que queria que eu fosse pro It. Era meu também, mas depois ficou mais da minha mãe. E não fui pro... Não vou pros Estados Unidos estudar. O que que eu vou fazer da vida, assim? E aí eu comecei a dar aula particular em São José dos Campos. Mas tu não fez cursinho, não? Não. Tu saiu da escola? Na verdade, eu tava matriculado porque minha mãe era bem brava, né? E ela falou, cara, você tem que fazer. Matricula em algum. Muito sim. E aí eu comecei a dar aula particular. E nisso, nessa época, eu conheci um rapaz chamado Henrique. Henrique Dubugraz. Já veio aqui. Salve pro Henrique. E... Porque o Gugu era amigo dele. Falou, cara, tem um amigo meu que tá montando empresa. Também tem a presença de uma ajuda que ele tá se formando no ensino médio. E ele tava tendo que conciliar essas duas coisas. E eu basicamente foi ajudar ele nesse processo dele se formar no ensino médio. E aí a gente começou a se encontrar, ajudava em alguns projetos que ele tinha que fazer, algumas aulas de programação que ele tinha que dar na escola. Fazer a esterefa de casa dele nessa fase. Cara, é... Não pode comentar. Mas continua. Continua. E aí a gente se encontrava, eu ajudava, eu pagamento dele, uma parte do pagamento dele era um milkshake de morango no Água na Boca em São José dos Campos. Olha só. E aí eu fui acompanhando meio que de perto a história da Pagar-me, que ele tava começando. E teve uma vez no segundo semestre desse 2013 que ele virou pra mim e falou, cara, numa quinta-feira à noite ele falou, entrei no Skype. Eu entrei. Aí ele ligou o Skype e conectou o Pedro, que era o sócio dele, o PP, o sócio dele. E falou, cara, conversem aí. Eu falei, Aí eu conversei, assim, eu admirava muito o Pedro, já tinha visto tudo que ele tinha feito. Nunca tive a chance de conversar com ele. Eu fiquei, assim, horas só fazendo pergunta pra ele, tirando dúvida, querendo saber, porque, assim, é uma chance incrível, uma oportunidade incrível. Pedro Franchese, pra quem não sabe, o sócio do Henrique, que é um mito da tecnologia lá. Nessa época, já tinha desbloqueado o iPhone com 11 anos, um monte de parada maluca que ele tinha feito já de programação. E a galera que acompanhava hypava muito ali, né? E aí foi, foi isso. Foi, pô. Pô, muito legal do Henrique, né? Cara, uma semana, duas semanas depois disso, ele virou pra mim e falou, cara, você parece um cara inteligente. Por que você não aprende a programar e vem trabalhar com a gente? Foi. Parece interessante. É, pô, adorava o Henrique, adorei conversar com o Pedro. É, parecia legal, parecia que eles estavam no meio de uma galera que era tão legal quanto a galera de Olimpíada. E eu falei, beleza. Aí eu comecei a estudar, e aí em dezembro de 2013 eu fui pra São Paulo pra trabalhar na Pagar. Já existia produto? Eu tinha uma primeira versão. Porque aí... Mas tinha cliente? Eu acho que tava... Foi quando acabou de entrar um primeiro cliente, assim. Entendi. Não lembro exatamente. Um super no comecinho, né? E tinha o Loi número... Oficialmente eu fui o 2. Loi número 2, depois do John John ali. John John foi o número 1, né? Não é? É. Tecnicamente ele foi o 3. A carteira de trabalho. Ah, lá vem. Porque precisava... Tinha a Lina Cimento que era do financeiro, que ela tinha que ser contratada pra poder fazer a folha, as folhas de pagamento. Entendi. Assinar as carteiras e tal. Então, tecnicamente ali... Mas o John John já trabalhava na Pagar.me, né? Ele trabalhava remoto, de Anápolis. E ele chegou em São Paulo um dia depois de mim. Tanto que a minha primeira... Assim, duas coisas aconteceram naquele dia que foram muito engraçadas. Primeiro o Henrique abriu o código da dashboard do Pagar.me, que era onde eu ia trabalhar. E ele tava mostrando o código... Cara, eu tive uma dor de barriga. Porque eu tava lendo, eu não tava entendendo que tava escrito. Porque eu tava estudando, programação... Prendendo devagarzinho ainda. Então, eu olhava e falava, cara, eu não entendi. Tipo, não falei pra ele, mas assim, eu olhava e falava, cara, não sei o que tá escrito aqui. Se eu tiver que fazer qualquer coisa aqui, eu não sei nem... Como é que vai? Eu suei frio, assim, de falar, cara, não... Eles vão descobrir que eu não sei programar. E... E... Mas a minha primeira missão no Pagar.me não foi programar. A minha primeira missão no Pagar.me foi você tem que convencer o Jonathan a ficar em São Paulo. Ele tava trabalhando remoto, queria que ele trabalhasse presencialmente, porque remoto não tava funcionando muito bem na época. E aí, a gente foi, visitou tudo em São Paulo. Ficou, assim, um tempão conhecendo lugares, conhecendo... A gente foi no escritório do Google, foi, assim, em vários lugares, foi em mil restaurantes em São Paulo pra poder convencer o Jon Jon a ficar em São Paulo. E aí, em janeiro, a gente meio que saiu todo mundo de férias, assim, no começo do ano. Em janeiro, em 2014, voltou todo mundo e o Jon Jon decidiu ficar. Tá esquecendo de nada, não, Alina? Salve, Jon Jon! Mano, o Jon Jon já veio aqui no GigaCast. Adoramos vocês, estamos com saudades. E foi uma, assim, foram esses primeiros seis meses, assim, foram uma maratona pra mim, porque, assim, primeiro, Jonathan e Pedro foram que me ensinaram basicamente, assim, toda a base que eu tenho de programação. Eles tiveram muita paciência comigo de ensinar. E aí, a gente ficava o dia no pagar-me, a gente ficava até às 10 da noite, porque o escritório tocava um alarme de incêndio pra expulsar a gente do escritório que fechava às 10. Só tinha nos andares que a gente trabalhava, que a gente ficava junto no andar da Arpex, que era o pessoal da Stone, da... Sim. Então, tinham dois andares que eram nossos. E nesses dois andares instalaram o alarme de incêndio, tipo uma buzina, assim, meio de navio, que às 10 da noite tocava pra gente sair do escritório, porque fechava às 10 e normalmente o pessoal não respeitava e ficava até mais. e a gente trabalhava até às 10, jantava, a gente voltava pra casa, nisso eu e o John John dividimos o apartamento por muitos anos desde então, desde aquela época. E aí eu ficava até de madrugada estudando pra saber o que eu ia programar no dia seguinte. E foi essa rotina maluca. O bom de ser novo é que você pode dormir duas, três horas por noite, toda noite e você não vai ficar doente muito fácil, você não vai ficar tão mal. Então, foi assim, um intensivão de aprender a programar. E nisso, eu fiz a FUVEST e acabei passando na USP pra fazer ciência da computação, que eu achava que tinha a venda, eu falei, vou aproveitar pra me desenvolver nisso e também porque meus pais só iam me ajudar a me manter em São Paulo se eu estivesse fazendo faculdade. E como eu não recebia o suficiente na pagar pra me manter em São Paulo, eu fazia faculdade também e aí recebia, meus pais me ajudavam com uma parte do aluguel e outra parte eu usava pra me manter em São Paulo do salário da pagar. E aí foi um intensivão. Na faculdade, assim, eu ia quando era obrigatório. Aí quando eu comecei a fazer um pouco mais de amizade, o pessoal começava a assinar lista pra mim, assim, então eu ia bem pouco, só uma vez por semana. E foi, assim, esse ano ultra intenso de construir e, assim, foi uma escola de vida de tudo pra mim, assim, quando a gente chegou na Pagar.me, o Henrique e o Pedro falavam muito de cultura, era um negócio muito forte pra eles, assim, a cultura da Pagar.me, a cultura da empresa, a cultura das pessoas. E eu cheguei a perguntar, cara, a gente vai, na época, a gente vai em algum museu? O que é cultura, né? Era, não fazia ideia, assim, pra mim, era literalmente tudo novo, assim. Era impressionante, muito novo já sabendo dessa importância. os caras já tinham esse drive na empresa, já de trazer essa pauta, né? É. Por mais que eles fossem novos, eles já tinham uma bagagem muito boa, né? Muito grande, de outras empresas, mentores muito bons, né? O próprio André, Street, né? Que fundou a Stone, poxa, ele já falava, já pregava sobre cultura, né? Muito, muito, muito pra eles, então, foi uma bagagem que eles trouxeram e aplicaram muito na Pagar.me, assim, e pra mim foi ótimo, assim, a gente... Foi uma escola ali direto da fonte, de certa forma, né? E, mano, nesse comecinho, tipo, hoje a gente sabe que, mano, Henrique e o Pedro fizeram uma Brax, que, enfim, empresa das mais incríveis dos Estados Unidos, aí vale tanto. Tipo, nesse começo, assim, era todo mundo o otherdog máximo, né? Tipo, não tinha nada dessas coisas de hoje, assim, no sentido de... Deve ter sido um começo muito gostoso, nem muito especial, você deve lembrar de forma muito afetiva, assim. Muito demais. Acho que quando o John John veio aqui, eu sentia muito essa vibe também, deu até uma vibe de saudade, assim, para ser. Todo mundo era muito novo, não tinha muito risco. Se desse errado, todo mundo ia poder fazer outras coisas e ainda era muito novo. A gente já era muito novo até para quem é muito novo que está começando a empreender, assim, então... Não tinha muito risco. E também, o próprio Henrique e o Pedro, não eram tão conhecidos como são hoje, por exemplo. Acho que você pode arriscar mais, você pode fazer mais coisas. A gente era muito novo, né? Tinha um quê de imaturidade também. Então, pô, a gente chegou a fazer... Teve uma noite que a gente passou lá montando umas caixas de papelão amarelas de Lego para no dia seguinte todo mundo ir fantasiado de Lego, por exemplo, assim. Eram umas coisas... Ideia maluca que a gente queria fazer e fazia, assim. Então, era um ambiente muito leve, assim, né? Era aquele negócio que trabalhava o dia inteiro até 10 da noite, depois voltava e estudava. Mas não era aquela carga pesada, né? Não era aquele negócio que era assim, tipo, putz, eu estou aqui porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso entregar, porque tem meu chefe que está me pressionando, sabe? A gente estava todo mundo muito feliz de estar lá. Todo mundo querendo... Estava feliz de estar fazendo parte daquilo, estava feliz de estar criando coisas, de estar aprendendo. Então, acho que não é sobre o tanto de tempo que você trabalha, né? Se vai te dar burnout ou não, por exemplo. Acho que tem muito desse propósito de quão leve você leva o seu trabalho. Da energia do lugar, né? Exato. Mas vocês trabalhavam muito também e conseguiam produzir muito também, né? Sim, muito, 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 muito. Poxa, a gente construiu o melhor produto da época. E isso foi sensacional, assim. Mas vai contando aí, mano. Isso foi quanto tempo que você passou lá? Cara, eu entrei em 2014, né? Eu entrei em dezembro de 2013. A gente ficou lá. Na virada de 14 para 15, a gente teve algumas mudanças, assim. Para mim, a nível pessoal, foi quando eu decidi sair da faculdade. Tá. Estava mais me atrapalhando na minha cabeça do que me ajudando e estava acontecendo muita coisa na Pagar.me. E às vezes eu tinha que ir lá para a faculdade. E você fez programação esse período inteiro. Aham. Em 2014, aí, inteiro programando como programador mais front ali do dashboard. Eu fiz toda a dashboard. Depois eu fiquei responsável pela dashboard do Pagar.me. Inclusive, eu acho que até hoje, grande parte da dashboard é o que a gente fez naquela época, assim, de interface. E aconteceu uma coisa engraçada que quando eu decidi sair da faculdade, eu precisava contar para os meus pais. E, assim, para a minha mãe que era sempre muito mais ligada nisso, para ela, a definição de ser bem sucedida era você estudar, fazer uma faculdade, se formar e com o seu diploma conseguir um emprego. E foi isso que ela aprendeu, né? Então, para ela, outra opção, especialmente a opção sem fazer faculdade, não era uma opção viável, assim. Era uma loucura. Então, eu tive uma ideia genial que eu falei, beleza, eu vou pagar uma viagem para minha mãe para Fortaleza. Olha aí. A gente vai para Jericoacoara, a gente viaja, eu vou deixar ela super relaxada e no final da viagem eu conto que eu vou sair da faculdade. E, na minha cabeça, era o plano perfeito. Ela, eu fiz isso, a gente foi para Jericoacoara e tudo mais. Não deu muito certo, ela, assim, não aceitou muito bem, tipo, até um tempo sem se falar, assim, tipo, ela sofreu muito. E, nessa época, e acho que tem uma coisa para mim que me marca muito, que hoje eu olho, eu sou muito grato pelo tempo que o Henrique e o Pedro gastaram me ajudando, assim, investindo e me ajudando. Porque, nessa época, a gente conversou sobre eu sair da faculdade e eu ia precisar de dinheiro porque meus pais iam parar de me ajudar. Sim. Meu primeiro aumento foi uma necessidade para me manter em São Paulo. E eles falaram, cara, a gente vai te dar esse aumento para você se manter em São Paulo, mas com uma condição. Já que você não vai estar na faculdade, a gente quer que você continue se desenvolvendo. A gente quer que você cresça aqui na Pagar, mas a gente quer que você cresça como profissional. Então, a gente vai te passar uma série de livros para você ler a cada mês. No final de cada mês, você vai apresentar para a gente o que você aprendeu. Se a gente julgar que você realmente estudou e aprendeu, a gente te paga esse dinheiro a mais que você precisa para se manter em São Paulo. Senão, você não recebe esse dinheiro. Interessante. E assim, hoje, eu não faria isso de novo com alguém, mas eu sou muito grato que eles fizeram isso comigo. Porque me forçou a estudar muito. Fazer com o Vitor Rio para ele ler uns livros lá em casa porque ele não está lendo nada esse dia. Você pode manter seu quarto se você ler. Manter o quê? O quarto lá em casa. Ah, eu uso a estratégia do resumo. Eu tenho uma teoria que quase todo livro você pega aquelas 300 páginas e dá para resumir em 15. Aí, o que é que eu faço? O Renner lê e o Renner, qual é o resumo? Qual que é o take? Me conta tudo. Eu fico lendo os livros lá em casa e vou contar tudo para ele também. Eu gosto muito de curso, né, mano? Eu já pego mais em curso. E é velocidade 2 e vou tentar focar no que é importante. É. Mas eu gosto de coisa resumida, assim. Mas sei lá, a experiência de leitura traz até uma paz, né? Um negócio meio... Mas nem para todo mundo. Nem para todo mundo. Cada perfil, cada perfil, né? Mas isso, dizendo isso, então que, pô, você não precisa ler aí que está em casa nem necessariamente ver curso, mas procure se informar, aprender coisas novas, né? Instituto GigaCast. Instituto GigaCast. Aprendi muito. Aprendi muito aqui. Passei os últimos dias só assistindo GigaCast. Mas conta para a gente, mano. Então, você leu vários livros aí durante muito tempo, aprendeu para caramba. Aprendi para caramba, mas assim, apresentava bonitinho, assim? Não. Não? Porque assim, eu queria programar também no Apagar.me, né? Então, e era uma coisa muito low level, assim, coisa assim de como funciona o CPU do computador, como funciona. Assim, era super interessante, mas para usar para aplicação, assim, saber um nível tão profundo, eu vi que não era minha praça, assim, eu tinha que estudar, mas assim, entre estudar isso e fazer a dashboard nova da Apagar.me, eu preferia fazer a dashboard nova da Apagar.me. Então, assim, não foi das melhores coisas, assim. Os livros técnicos ali demais. Mas foi, eles foram muito importantes, porque daí, de novo, vem o dedo do Pedro do Henrique, assim, na minha trajetória, porque no final de 2014, acho que aconteceram algumas coisas engraçadas, assim, um parêntese que eu acho muito legal de falar, que nessa época a gente estava saindo de ser um gateway para virar um subadquirente, que é basicamente um gateway de pagamentos, a gente processa o pagamento, mas é só uma camada de tecnologia. Então, eu tenho, eu pego o seu dado de pagamento e mando para Cielo, para a rede, para a camada de baixo não era sua, para a Stone, e processo e faço a camada de software de gestão. Um subadquirente, ele de fato processa pagamento, ele também passa pela Cielo, Stone, GetNet, só que ele também recebe dinheiro e ele repassa o dinheiro. Então, tem uma camada de complexidade maior e uma responsabilidade muito maior, porque agora é você pagando os clientes, você processando. Só que, o pitch do Pagar.me na época era, cara, a gente é um gateway, a gente é tecnológico, a gente é muito mais ágil, a gente consegue converter muito mais. Na época, pelo PagSeguro, tinha um checkout que não era transparente, você tinha que ir para a página do PagSeguro para pagar. Cara, o gateway é 100% transparente, é muito mais ágil, converte mais. Converte mais é o quê? Tipo, passa mais. Se 100 pessoas tentam comprar no seu site, 90 conseguem comprar, por exemplo. Não é recusado por uma razão X, assim, porque vocês fazem inteligência melhor. Exatamente. E a gente falava muito mal do subadquirente para vender o nosso gateway. Então, a gente falou, cara, como que a gente vai fazer isso, né? Por mais que a nível de tecnologia a gente vá ser melhor, vai ter mais coisa, vai ser transparente, tem esse discurso. E lá fora do Brasil, existe um termo chamado PSP, que é Payment Service Provider, Payment Solution Provider, que era literalmente um subadquirente, falando em inglês. O que a gente fez, que para mim foi incrível, a gente começou a falar, não, o PagSeguro não é um subadquirente, o PagSeguro não é um gateway, o PagSeguro é o primeiro PSP do Brasil. E a gente criou esse termo aqui no país. E a gente vendia. Só que é muito legal olhar, até hoje, se você procurar, tem um monte de gente que agora fala PSP e vende como se fosse uma coisa diferente. Subadquirente. Subadquirente, Gator tem PSP e tal, e todo mundo meio, foi muito legal que o mercado abraçou isso. Mas na época, a gente simplesmente criou porque a gente tinha que se posicionar diferente. Uma jogada de posicionamento de marketing mesmo, né? E colou muito, assim, porque de fato, a gente era diferente a nível de tecnologia, a gente conseguia fazer mais coisa, tinha um checkout transparente e tal. Só que a gente literalmente pegou um outro nome para a mesma coisa para criar um posicionamento completamente novo. Isso era 2014 para 2015, né? Exatamente. E já estava maiorzinho, já estava mais consistente, né? O produto, a operação inteira. Sim. Foi de 2015, né? Meio de 2015. Já tinham colaboradores ali, uns... 50, 60 pessoas, se não me engano. Interessante demais, mano. É. E aí, no final de 2015, nessa de não estudar direito, estudar, mas não tão a fundo quanto o Henrique e o Pedro esperavam e tudo mais, a gente teve uma conversa assim e a gente falou, cara, o que você quer para a sua vida? Porque assim, para ser um programador, nível PP, nível John John, por exemplo, cara, você tem que saber tudo. Você não pode... Só conseguir fazer legal, pô, te dar uma vantagem e conseguir desenvolver as coisas é muito bacana, mas para ser um programador realmente sênior, realmente muito bom, você tem que ter o conhecimento teórico de tudo. E parece que assim, você é bom, você gosta, mas assim, você não quer. Ele falou, tipo, o prazer do John John é programar. Ele tem tesão nisso, ele gosta de fazer isso. Qual é o seu prazer, né? O que você gosta de fazer? E... Porque parece que assim, só programar para programar não é o que você quer fazer da vida. O que você quer fazer da vida? E eu saí zonzo de lá, porque na minha cabeça eu ia ser um programador para o resto da vida. E... demorou umas duas, três semanas processando isso. E uma das coisas legais que aconteceram nessa época é o Henrique acabava indo para algumas reuniões, porque ele tocava muita parte de vendas, e quando tinha alguma reunião com alguma startup, alguma empresa de tecnologia, às vezes eu ia junto com ele para depois ajudar a tocar o pós, o ciclo pós dessa primeira reunião. Porque quando uma empresa até queria usar o Pagar.me, ela queria usar as APIs do Pagar.me. Então, tinha que integrar, tinha que ajudar a integrar, tinha que fazer todo esse processo. E eu meio que comecei a fazer isso. e eu adorava fazer isso. Tipo, pegar o que a gente construiu, pegar as APIs, que é uma coisa muito intangível, e aí pegar um cliente, juntar essas duas coisas e criar algo real, assim, algo mais tangível. Um aplicativo, um processo, sabe? E você olhar e falar, caraca, a gente está aqui atrás e isso é o que a gente criou. E eu via, assim... Meio que um sales engineer, né? Um negócio assim. Exatamente. Era, assim, brilhar, assim, eu descobri esse negócio, e falou, cara, acho que eu quero estar mais perto disso. E aí, eu decidi ir para vendas, na Pagar. Vou para a área de vendas. E na Pagar.me, a gente tinha um negócio chamado break-even. Específico da Pagar.me, era basicamente assim, todo mundo que entrava na empresa, tinha que adquirir o conhecimento suficiente para break-evar dentro da empresa, que era você começar a ser capaz de produzir e gerar valor para a empresa. Porque a gente assume que quando você entra, você não tem conhecimento específico da empresa para conseguir produzir. Você não tem contexto, você não tem, não sabe como a empresa funciona. Então, sempre no primeiro mês de qualquer pessoa que entrava na Pagar.me, ela tinha uma série de tarefas que tinham a ver com a área dela, mas também tinham a ver com a empresa inteira, que ela tinha que cumprir e no final ela fazia uma apresentação para aí sim começar a trabalhar na área dela e gerar valor para a empresa. Então, era o primeiro mês sem obrigações para ela de entregar nada, só esse break-even que a gente chamava. E tinha que fazer, todo mundo tinha que fazer uma venda, todo mundo tinha que fazer um atendimento ao cliente, todo mundo tinha que atender tantos tickets de suporte, sabe? Interessante. Tinha coisa em todas as áreas. E aí, quando você mudava de área também. Então, eu meio que passei fazendo isso lá, fui para o comercial e fui fazer esse mês de break-even, que era fazer venda, fazer tudo do zero. E eu lembro que eu fiquei frustradíssimo no primeiro dia, no segundo dia, que eu tinha que começar a pegar telefone de cliente para fazer ligação, que é o cold call, para vender para alguém que não fazia ideia do que era o pagar-me. E para achar o contato, para falar... Sim, eu fiquei dois dias para ligar para uma empresa para achar o cara que podia entender disso e tentar falar para ele que ele tinha que trocar o gateway de pagamento deles pelo pagar-me. E aí, eu falei, não quero fazer isso assim. Então, a gente criou um sisteminha lá, eu desenvolvi um sisteminha que era basicamente automatizar esse processo. A gente dizia um nicho, sei lá, móveis de madeira. Aí, esse sisteminha, ele buscava os e-commerce de móveis de madeira. Entrava nos sites para analisar faturamento médio, número de visitas, se usava alguma plataforma. Sim. Todas as informações possíveis. A gente pegava pelo domínio também os e-mails de quem registrou o domínio, que muitas vezes era do... ou do dono de alguém que estava muito no começo da empresa. Sim. E em vez de mandar um e-mail para um cara, eu mandava um e-mail para 100 empresas, ultra-customizado. Sim. E aí, disso, a gente, sem querer, começou a acessar umas empresas muito grandes. Que, sei lá, um cliente bom para o Pagar.me faturava 500 mil reais por mês. Começou a falar com uma empresa que faturava 10 milhões por mês. Minimão. E aí, foi disso que criou-se a área de venda enterprise da Pagar.me. A gente começou a área de vendas. Nessa época, a gente tinha contratado no CFO o Fabão. Salve, Fabão. E que também olhou para isso e falou, cara, vamos focar nisso. Isso parece importante, vai trazer muito negócio para a empresa, né? E aí, a gente passou basicamente 2016 inteiro nessa área de vendas. O volume aumentou absurdamente, a receita aumentou muito. Foi um... Incrível, assim. E foi quando eu descobri essa paixão de... Trazer produtos à vida, digamos assim. Pegar todas as APIs que a gente tinha, pegar um projeto gigante e transformar em uma coisa real. De fato, parece que implementar na vida real ali, achar a solução de fato e conseguir fazer o negócio funcionar, né? Acho que precisa programar de fato, mas não implementar, não fazer a solução de fato virar. Dependendo do produto que você está mexendo, essa outra parte é quase tão importante quanto, né? De fato, programar o produto inicial. Exatamente. Exatamente. Então, foi isso, assim. Foi essa experiência lá. E aí, foi até quando eu fiquei, né? Eu fiquei na Pagar.me até dezembro de 2016. Interessante. Nessa época aí, como é que estava? A governança da empresa o Henrique e o Pedrinho já tinham saído? Na metade de 2016, o Henrique e o Pedro já tinham saído de vez. Então, eu vou pagar a minha ser incorporada, né? Pela Stone. Foram lá, pastinha, foi dezinha. Foi quando eu conheci eles também. Exatamente. E foi quando a Stone... Acho que todo o processo de transição é bem doloroso, né? Então, foi um processo de transição muito doloroso. Eles saindo, vendendo a empresa, né? Mudando a gestão da empresa, mudando a liderança da empresa, assim. Eu, como estava desde o começo, eu era bem novo, eu sofri muito, assim. Porque acho que tinham... As pessoas estavam mais nas antigas ainda, não queriam que as coisas mudassem. Mudar a cultura, mudar... Foi tudo que a gente comprou, né? E acreditou. Então, foi muito difícil pra gente, assim. Eu cheguei a parar no hospital de estresse, assim. Tive ataque cardíaco. De tanto estresse, essa mudança, assim. mas eu acho que eu não soube lidar muito bem e... Porque pra mim, a expectativa era que aquilo se mantesse. Na minha visão, eu ia me aposentar na pagar-me. Mano, quer dizer que esse processo aí de aquisição dá até uma... Quase uma parar no cardíaco aí, velho. Que loucura, mano. Foi. Foi pro hospital mesmo e tudo. Fui pro hospital, fiquei lá uns dias. Aí, quando eu voltei, eu falei, acho que tem alguma coisa, assim, acontecendo. Aí, eu comecei a conversar com as pessoas. Falei, cara, o que que tá acontecendo? Como estão as coisas? cara, a empresa vai mudar, a empresa que vai virar também, vai mudar. É natural, é um processo natural. A empresa foi adquirida. E aí, foi quando foi caindo a ficha, eu tive que aceitar que, pô, o meu, o que eu esperava que fosse acontecer, não ia mais acontecer. Minha expectativa de continuar lá até o final da minha vida não ia acontecer. E foi quando eu decidi sair. Falei, ah, acho que eu vou sair, assim. Quantos que, quando a turma saiu lá, quanto que do quadro ficou, de fato? Continua pagando. No começo, ficou quase todo mundo. As pessoas foram saindo, aos poucos, assim, eu acho que do time que, quando eles saíram mesmo, depois, assim, nos próximos, 50% saiu nos próximos dois anos e meio, assim. Pronto, e nesse 50% que saíram, tu chuta aqui, o motivo foi qual? Ah, putz, eu acho que assim, primeiro é, querendo ou não, sem juiz de valor de que cultura funciona ou não, as culturas eram diferentes nas empresas. Pagar.me era uma cultura bem mais nerd, bem de desenvolver produto. A Stone tinha uma cultura muito de vendas, muito, sabe, acelerada. Agressivo. E são duas culturas que funcionam, mas são diferentes. Então, acho que muita gente que era da Pagar.me, que não se identificou muito com a cultura, não, isso aí, assim. Ao mesmo tempo, teve gente que se identificou muito mais com a cultura da Stone. E ficou, e tem gente lá até lá, tem gente lá até hoje. Entendi, perfeito. Então, foi um, mudança assim, acaba desalinhando expectativas, né? Você esperava assumir tal cargo, depois você vê que não vai acontecer porque entraram outras pessoas, mudou, a estrutura vai ser diferente, os produtos vão ser diferentes, enfim, acaba. Mudança desalinha expectativas, que é esperado, e algumas pessoas acabaram saindo. Mas, mano, vamos voltar um pouquinho para a sua trajetória. Isso estava 2016? Final de 16. E aí, a gente se conheceu em 2017, né, no Réveillon? A gente se conheceu... Foi em 2016, foi nesse? Não, a gente se conheceu no final de 2018. Final de 2018? Foi. Não estou acreditando. O que foi quando... A polícia foi o meu primeiro... Primeiro ano de Stanford, Gilmar. Não, foi em dezembro de 2018, que eu estava prestes a começar a namorar. Lembra? Mais ou menos, com a Lila. Estava prestes, mas estava em viagem. É verdade, é verdade, eu lembro desse papo. A gente ficava cantando as músicas, hein, pegou, 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 não pega mais, lembra? Eu lembrei, eu lembro que esse bicho estava assim, não, vou começar a namorar, tá? Ficou ficando, os caras, mas esquece isso, negócio de ficante, aí começar a namorar, porque a gente ficava tentando pilhar ele lá, Florianópolis. Eu fiquei só na contenção com as garrafinhas d'água. É, ele ficava dando água lá para a galera. Mas, mano, a história engraçada também disso é que a gente ia fazer uma viagem com o Colírio, né? Salve para ele, inclusive, que, mano, não estava aqui gravando com a gente, está nos Estados Unidos, e aí o Colírio tinha falado, Renézão, vai ter essa viagem da hora aqui de Florianópolis, chamei só os bravos, a galera do bem e tal. Só que, mano, eu não conhecia ninguém na viagem, você também acha que só conhecia ele, né? É, só conhecia ele. E aí, tipo, todo mundo meio que só conhecia ele e ninguém se conhecia entre si. Aí chegou, tipo, uma semana antes, assim, da viagem, o Colírio falou assim, ô, pessoal, não vou mais na viagem, porque eu vou fazer um outro rolê agora na virada do ano que o meu irmão me chamou, não sei o que e tal. Vamos lá vocês. Eu falei, mano, que ódio desse cara. Como assim, tá ligado? E aí no final, ficou todo mundo muito amigo nessa viagem, assim, tipo... Foi ótimo no final, porque forçou todo mundo a se conhecer. Todo mundo ficou numa vibe muito boa. Quem mais foi? Mano, foi o Vaz, que... Que vai fazer a empresa agora, salva pro Henrique Vaz. Tava... O Lucão? O Lucão, que é primo do Colírio, gente boa demais. O... Esqueci o nome dele. Caetano, foi também. Mas era só essas pessoas? Tinha mais gente, eu acho. Ah, o Bruno Banach, que ficou... Da Gesto. E tinha um que era Vitor, o nome dele? Que era carequinha? Fortinho? Não era Vitor? Não era Vitor, não. Mas não lembro. Não, não sei. Mas enfim... Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Não era Adriano? Não. Mas mano, eu não lembro desse parceiro. Era o Pedro, não? Salva pra vocês se eu estivesse assistindo a gente. Mas enfim, a gente ficou muito amigo nessa viagem, mas cara, então isso foi meio depois. Nesse daí, você ainda tava saindo do pagar. E como é que foi, mano, essa saída? Como que foi a virada... 2018 isso? A gente se conheceu em 2018, não é 2018, mas isso que ele tava saindo era no final de 2016, começando em 2017, né? Exato. E aí, como que foi, mano? Como que foi essa virada? Como é que você falou, cara, vou sair, vou começar outra parada? O que foi a outra parada, né? Como é que foi essa história toda? Como é que tava a sua cabeça nesse momento, assim? Você tava frustrado, aparentemente, com todas as mudanças e... Eu fiquei frustrado e bem desesperado na época, assim... Desesperado é pra falar. Porque eu falei, cara, eu não tenho faculdade, eu só trabalhei minha vida toda na Pagar.me... Não tenho tanto repertório, não tenho liquidez de mercado, porque não... É, eu sou um bom desenvolvedor da Pagar.me. Eu não sei como eu seria em outras empresas. E tinha um contexto muito específico. O pessoal me ajudando, tipo... Eu sabia que o contexto da Pagar.me não ia se replicar ainda em outro lugar. Pô, ter o Henrique e o Pedro me ajudando a estudar e me cobrando a estudar, ter o John John morando comigo, me ajudando a ficar até de madrugada pra aprender o que tinha que fazer. Poxa, costa antes de ter isso em outro lugar. E vendas, eu fiquei um ano só. Que, tipo, eu falei, cara, vou ter que voltar a morar com meus pais, assim. Aquela... Já viu aquele... Acho que é do Chaves, né? E volta o cão arrependido. Mano, e nessa época aí também não tinha juntado muita grana ainda, né? Zero. Apertadíssimo, né? Mas nessa época eu tava até no Serasa. Que isso, cara? Porque às vezes quando eu não recebia, né? Pagava no cartão de crédito, aí você ficava... Meio difícil ali a passar. Escolhendo qual cartão fatura pagar. Que loucura, hein, mano? Foi. E aí eu fiquei meio desesperado, assim. Você saiu antes de saber o que já ia fazer. Então, não. E aí foi o que aconteceu que, assim... Querendo sair, mas não sabia o que fazer. E eu falei, pô, vou ficar até descobrir. E nessa época, como a gente falava com muito cliente grande, tinha um monte de gente que falava, pô, você não quer prestar uma consultoria aqui pra gente, não? Porque a gente montava, assim, um documento com todo o mapa de integração, etc. Só que às vezes o cara queria ter alguém lá dentro da empresa dele ajudando ele a desenvolver uma integração com a Pagar.me. e eles perguntavam se eu não queria fazer consultoria. Eu e um outro João que trabalhava com a gente lá na época, o João Misco. E aí eu falei, pô, esse negócio de consultoria, é o pessoal criando consultoria da única coisa que eu sei que é Pagar.me. se eu tinha decorado o código fonte da Pagar.me, você conseguia dizer onde cada coisa funcionava, cada coisa acontecia. E eu falei, pô, é consultoria de uma coisa que eu sei e vai me dar dinheiro. Quem quer mesmo? O quê? Fazer as consultorias, assim? Empresas grandes, né? Que queriam integrar, que queriam fazer alguma aplicação específica. Potenciar clientes da Pagar.me, assim. Que tinha a API da Pagar.me, o cara queria fazer de algum jeito específico, cobrar de uma forma específica, né? Ver um fluxo específico. E tinha muita gente que falava, pô, legal a Pagar.me, assim. E se eu quiser desenvolver a Pagar.me aqui dentro? Criar a minha Pagar.me? Como que eu faço? Muito legal, mas eu queria fazer a minha própria, assim, porque eu quero vender isso, eu tenho os clientes e tal. Por exemplo, tinha a gente falava com muita empresa de evento. Que ela vende para produtor de evento e ela queria, pô, eu quero ter minha própria maquininha para usar no evento a minha maquininha. Ou no bar do evento, em vez de processar na maquininha X, usar a minha própria maquininha. Que é, por exemplo, ZigPay. Tipo ZigPay, né? Ah, exatamente. E aí, eu falei, pô, eu sei fazer isso. Tu conhece a galera da ZigPay? Não conheço. Os caras da hora. Já usei bastante. É. Tem vários cartõezinhos lá em casa. Mano, salve para você aí. Tenho esperando você aqui no Jigar Cash. Mas continua aí. E aí, eu falei, pô, vou fazer isso. E aí, foi muito legal que aconteceu uma coisa, que tinha um cliente que queria fazer exatamente isso, queria construir a própria subadquirente. e que não estava dando certo com o Pagar-me porque ele queria fazer um Pagar-me dentro da casa dele. E aí, eles estavam até falando com a Stone, que a dona, a CEO da empresa conhecia o Edu Pontes e tal, e estavam pensando como fazer. Eu falei, pô, eu posso sair para fazer isso. E aí, meio que a gente fez um bem bolado. Eu fui até junto com o pessoal da Pagar-me da Stone e falou, ó, o João que você conheceu, que estava na venda, ele vai sair para fazer algo que vocês precisam que ele vai poder desenvolver o produto para vocês. Vocês não querem, vocês podem contratar aqui. E essa empresa foi a Léo Madeiras, que foi o nosso primeiro cliente, foi o nosso maior cliente, que a Léo Madeiras é a maior empresa de madeira, que vende madeira para marceneiro fazer os projetos. Eles atendem mais de 200 mil marceneiros no Brasil. E eles queriam construir a Leozinha, que era a maquininha do marceneiro, para o marceneiro conseguir aceitar pagamentos através da Leozinha. E por que eles queriam fazer isso? Porque normalmente o projeto do marceneiro era num projeto caro, de 10 mil reais, 15 mil reais, que o cliente não tinha muita opção de como pagar, de forma de pagamento. E o marceneiro, se ele fosse usar uma maquininha para parcelar, por exemplo, ele ia pagar 15% de taxa. E para ele, a margem dele está sendo comida. Então, ele não conseguia ter uma maquininha. Aí, o que a Léo Madeiras fez? Ele falou, olha, você vai usar a Leozinha, você vai poder oferecer parcelamentos, parcelar em 10, 12 vezes, e em vez de você ter que pagar uma taxa para receber esse dinheiro antes e me pagar para comprar madeira, eu vou te dar madeira e vou debitando dos seus recebíveis futuros, do seu dinheiro, da sua maquininha, esse dinheiro para mim. Eu pego para mim. Então, ela meio que criou uma integração de todo o fluxo de pagamento com a venda de madeira. Então, ela criou uma solução super customizada, assim. ela criou ou você criou? E foi daí que surgiu a HASH, que basicamente foi o primeiro cliente desse produto que falou, poxa, eu comecei a olhar e eu comecei a HASH com um sócio, que é o Ti, pessoa incrível, coração incrível. A gente começou juntos, eu fazendo a parte de produto e tech, ele está colocando parte financeira, vendas a gente fazia juntos, mas ele estava responsável. E, basicamente, a gente viu que tinham várias empresas com essa demanda, essa oportunidade de empresas de nichos específicos, de verticais específicas, querendo construir soluções de pagamentos, querendo criar fintechs dentro delas. Acho que, hoje em dia, isso é muito mais comum, isso é muito mais óbvio. Na época, assim, era bem menos óbvio do que era. Eles trouxeram essa tese ali de trazer a adquirência para dentro da própria empresa. É, que é o fintech as a service, banking as a service, só que, no nosso caso, focado nessa parte de processar pagamento, de maquinha, de cartão. Sim. E aí, basicamente, assim, a gente fechou com a Léo Madeiras, fechou com outro cliente, que queria fazer isso numa região local do interior do Paraná. Aí, eu falei para eles, olha, cada um de vocês aqui, vocês vão pagar R$50 mil, esse setup, daqui, no final, lá para setembro vai estar pronto, 2017. E é isso. E aí, os dois fecharam. E esse foi o nosso primeiro dinheiro, assim, esse setup dos clientes, que era Léo Madeiras e é outro, que era MobPag. E foi até engraçado, porque a gente fechou com eles em janeiro, foi quando eu saí da Pagar.me. A gente só conseguiu receber o dinheiro no começo de março, porque a gente tinha que abrir CNPJ, fazer tudo assim para emitir nota fiscal. E, basicamente, isso virou uma empresa que foi a HASH. Então, assim, eu brinco que, assim, eu nunca tive a ambição de querer construir uma empresa, né, de ter minha própria empresa, ser um empreendedor e tal. Eu ia aposentar na Pagar.me, meu plano estava perfeito, tudo ajeitado. E aí, quando começou esse negócio, a gente criou o CNPJ, eu fui percebendo, eu falei, caraca, isso aqui é uma empresa. Pô, se é uma empresa, vamos fazer direito. E foi quando começou a HASH. E nessa foi quando, inclusive, o Henrique, de novo, dando mais um toque, ele falou, cara, você precisa escolher o que você quer fazer. Você quer receber investimento de alguma empresa estratégica do mercado para construir um case? Você quer construir a HASH para escalar, para se tornar uma empresa grande, independente? Depende muito do que você quer fazer com isso. E aí, foi quando eu decidi, falei, beleza, eu quero empreender, eu quero que a HASH seja a minha empresa, a empresa que eu vou construir, quero seguir um caminho independente e escalar isso. E aí, foi quando o Henrique me apresentou para uns fundos de venture capital. E aí, a gente fechou uma rodada em abril de 2017 com a Canary. A gente levantou 200 mil dólares, acho que o valuation era um ponto alguma coisa, um milhão de dólares. para ter esse primeiro dinheiro para... Mas você já tinha alguma... Estava a operação rodando? Tinha nada. Nada. Tinha uma linha de código? Eu tinha uma linha de código, tinha uma dashboard lá, uma demo, mas assim, zero, não estava em operação, não estava nada. Na abril de 2017, foi antes de setembro, que você falou que setembro foi quando, de fato... Eu ia lançar a primeira versão do produto. Não tinha nada, foi assim... Foi muito rápido também, foi uma questão em duas semanas da primeira conversa que foi com o Flória, até receber uma proposta e fechar com eles, assim. E... E foi engraçado porque eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Foi, cara, 200 mil reais, 200 mil dólares. Cara, a empresa está rica agora, o que fazer com tudo esse dinheiro? E aí, o Flória até falou, cara, você precisa contratar. Eu falei, cara, mas se eu contratar mais três pessoas, esse dinheiro vai durar mais só um ano e meio, dois anos. Alguma coisa assim. E eu ficava desesperado, ele falou, cara, se você capturou, é para isso, você tem que contratar, montar time, etc. E foi quando a gente começou a montar time, ainda muito enxuto, tanto que a gente ficou com 12 pessoas na hash até o final de 2018. Só a gente fazendo, assim, a gente era muito conservador nesse quesito de... Não contratar infinito, né? Tinha muito medo. Que é um erro que muitos startups cometem, né? Muitas pessoas cometem o erro de contratar demais no começo e aí depois a empresa fica muito inflada. É. Acho que, é, todo mundo que contrata demais fala, pô, devia ter contrato de menos. Aí se você também contrata de menos, você fala, pô, podia ter contratado um pouquinho mais. Sempre vai dar para fazer um pouquinho melhor, assim, acho que a gente aprende a dosar com o tempo. Acho que, a gente falava muito, assim, a gente não vai ter uma linha reta, uma linha, assim, que é tipo, esse é o caminho exato. O que vai acontecer, assim, você vai divergir um pouquinho do caminho, opa, tá demais, né? Eu tô contratando demais ou qualquer outra coisa, assim. Aí você vai ajustar a rota para ficar mais perto dessa linha ideal. Só que você não vai parar nela, você vai descer. Puts, talvez eu tô contratando de menos, talvez eu tô fazendo isso. Aí você vai corrigir a rota para que você volte a direcionar o seu caminho para essa linha ideal. O ponto é, você vai ficar sempre passando essa linha ideal, mas nunca vai ficar nela. E o ponto é, quão bom você é de ajustar a rota para, na média, você estar caminhando pela linha ideal. Faz sentido, mano? Não. E foi meio que isso que a gente tentou fazer, assim, a gente não sabia nada, sabia, assim, tinha muito aprendizado do Pagarby, mas, assim, construídos é bem diferente do que só tá lá. Depois de começar... A verdade é que ninguém sabe, né, mano? Cada empresa, cada empresa, mesmo quando você é second-time founder, assim, tipo, ainda assim vai ser um case diferente, uma história diferente, uma trajetória diferente, num mercado diferente. Exatamente. E a gente brinca, brincava na hash que a gente teve uma crise por ano na hash de algum problema, assim, muito grande que a gente teve que resolver, que a gente nunca conseguia estar numa fase, assim, relaxada, sabe? Tá tudo indo bem, sabe? As coisas estão indo, fluindo, assim, sempre tinha alguma crise, assim. Tanto que a gente lançou o produto em setembro de 2017, primeira versão, assim, a gente fazia só uma camada de software, quem processava todos os pagamentos era Stone, que na época era o nosso adquirente, e a gente fazia quase como um gate, só que com funcionalidades a mais para o nosso cliente conseguir operar, a Leão Madeiras conseguir operar da maneira que ele queria, simulando como se ele fosse a própria Stone. A gente lançou e até olhando para trás, assim, um dos momentos que eu mais lembro da hash até hoje foi lá nessa época que a gente foi para São Bernardo, para uma loja da Leão Madeiras para fazer a primeira apresentação do produto para os primeiros marceneiros. Era uma salinha com um bolo de fubá, um cafezinho, uns oito marceneiros, desde o pessoal novo até uns velhinhos, tinha o Jefferson da Leão Madeiras que é um cara fenomenal, ele tocava a parte de estratégia de venda de expansão da Leão fora da curva, eu e ele lá com um flipchart, com as coisas impressas e apresentando para os marceneiros a solução. E eu olhando aquilo, ele dando um show e eu olhando aquilo e falei, cara, será que esses marceneiros estão entendendo alguma coisa? É uma coisa nova, tipo, a Leão Madeiras oferecendo maquininha e usando negócios para comprar, não sei o que, para comprar madeira e tal. E aí todo mundo olhando e no final abriu para a pergunta, assim, aí um cara novo perguntou de taxa, começou, aí o senhorzinho virou e falou, cara, eu estou nesse mercado há 40, 50 anos. E a Leão sempre me ajudou muito, a Leão sempre foi muito parceira, a Leão tinha muito essa relação muito forte com os clientes dela, assim, que até a gente trouxe muito para a HESH, assim, como inspiração, assim, tipo, os marceneiros olham para a Leão lá como, tipo, cara, é meu parceiro de verdade, posso ter outros fornecedores, mas a Leão sei que está comigo, não me abandona. E ele falou, a Leão me ajudou muito, mas assim, eu posso dizer que isso aí vai me ajudar a vender mais, isso aí vai ajudar o meu dia a dia. Eu fico, até hoje eu lembro, eu fico arrepiado, assim. É muito da hora, né, mano? É o senso de propósito ali realmente virando. Que era aquilo que eu adorava no Apagar-me, assim, e poder falar, cara, eu comecei um negócio que tem um negócio vivo aqui e é muito legal, assim, tinha uma parte física, tinha maquininha, tem um... É mais permitível, tem uma cara. E você vendo aquilo lá, na vida real, e tipo, uma pessoa falando, cara, isso aqui, minha vida aqui de décadas fazendo isso, isso aqui vai me ajudar. Cara, isso, depois assim, a gente já falou, tem coisa de rodada, evaluation, time, mas olhando hoje, né, em perspectiva, esses momentos, assim, eram... Pagável, né? Da vontade de falar, cara, devia ter ficado mais ali, sabe? Devia ter saboreado mais aquele momento tão especial, tão mágico que foi, assim. E... Só que aí, o que aconteceu? Alguns meses depois, a gente começou a vender, começou a ter volume, começou a dar muito problema. Porque, assim, de novo, né, que era a mesma questão que a gente tinha na Pagar.me, a gente é uma camada de software, a gente não gere o pagamento, mas a gente concilia os pagamentos. E no nosso caso, tinha essas camadas de mandar dinheiro para Léo Madeiras, parcelar, e depois, parte do parcelamento, ir para Léo Madeiras, para comprar madeira, tinha mil integrações, a gente conciliava tudo isso, só que quem fazia os pagamentos de fato, era a nossa adquirente. Que era qual? A Stone. Tá. E qualquer divergência que tinha nisso, o Marcelo... Pegava para vocês. Não queria saber, ah, quem está processando, quem... É a Léozinha que está dando problema. Então, assim, e a gente não tinha controle dos pagamentos. Se desse algum problema, a gente tivesse controle, a gente ajustava na hora. A gente tinha que acionar a Stone. E a gente estava no... Assim, é um fluxo padrão. Para a Stone que está processando, ela não vê que é um projeto da Hesh, com a Léo Madeiras, que tem um marceneiro... É mais um que está lá. Split de pagamento. Não, é mais um que está lá processando. Não tem controle disso. Eles nem tinham visibilidade, porque a visibilidade estava do nosso lado. E aí foi quando a gente falou, cara... Trocar de fornecedor... Ia acontecer com todo mundo. A gente falou, a gente vai ter que virar um subadquirente. A gente vai ter que processar os pagamentos. Eu ia ouvir essa história antes. E a gente era muito contra. A gente falou, é doido quem mexe com dinheiro. E a gente vai ter que mexer com dinheiro. E bem nessa época... Tu fala a gente, mas tu já estava com um time lá, razoável? É, oito, nove pessoas. Exato. Não contou como é que fez para construir isso aí, mas depois tu volta. Pode perguntar à vontade. Como é que foi essas contratações assim? Exato. Quem que eram? Vamos lá. Quando você começou, você tinha a demanda de um cliente, certo? Aham. Fez um relacionamento, tinha uma expertise que você tinha de outras coisas antes. Mas para você dar o passo um, ou o teu cliente te financiou, você tem um recurso de relacionamento, de expertise. Que outros recursos você precisou para dar o start? E como é que você... Eu acho que deve ter histórias legais aí desses recursos iniciais. Porque tirar o negócio do zero, assim, porque eu vou tentando umas coisinhas, né? Não é tão óbvio, às vezes, né? É. A primeira versão da hash eu meio que fiz sozinho, assim. Entendi. A nível de produto, de código, assim. Só era você e o Thiago já estava? É. A gente começou junto, a gente era cofundadores. Entendi. Não tinha nenhum outro júnior ali programando junto, né? No começo, não. E depois a gente trouxe, e aí, acho que... Acho que o grande recurso que a gente tinha na época, que eu usei na época, eram contatos. pessoas que a gente já trabalhou antes na Pagar, mas eu já conhecia. Que era... Foi só amigo que a gente trouxe, assim, tipo, amigo ou conhecido que falou, ó, você não quer vir pra cá? A gente está construindo algo legal, vem, me ajuda aqui a programar. Eu fiz essa primeira versão, mas você tem autonomia total pra refazer. Foi, assim, a gente pegou contato. Contato, assim, de gente que a gente conhecia e meio que trouxe, foi montando, assim, essas pessoas, assim. O grande... O grande valor que a gente tinha, a grande alavanca que a gente tinha eram as pessoas que a gente tinha conhecido na época de Pagar, que a gente trouxe algumas pra trabalhar com a gente, assim. Foi isso, assim. E a grande sorte, assim, acho que a grande questão foi por eu ter esse background técnico, eu consegui fazer essa primeira versão e ir pro ar, assim. A gente queria muito lançar até pra depois conseguir captar. Eu acho que a perspectiva de captação na época era um pouco diferente, assim. O mercado estava começando a ficar muito quente. Não estava ainda muito quente, mas estava começando. Então, tinha a perspectiva. Cara, o nosso game era de longo prazo. Tinha uma tese de infraestrutura, de fintech as a service, de infraestrutura de fintech, que estava grande nos Estados Unidos, estava crescendo muito nos Estados Unidos. E a gente precisava de muito capital. Então, a gente tinha que lançar pra ter o produto, pra conseguir também captar, pra conseguir contratar o time, porque o nosso jogo era de longo prazo. A gente não era uma empresa que tinha a perspectiva de, cara, eu vou ser rentável logo no começo pra viver com as próprias pernas, assim. E como é que era isso, mano? Tipo, pra você, como é que era essa cabeça de uma empresa que não é bootstrapped? Acho que hoje em dia é muito comum o Venture Capital, e a gente fala muito sobre isso aqui. A gente sempre gosta de discussão, ah, bootstrapped, parece o Venture Capital. Mas, tipo, pra você era bem... É óbvio que devia dar uns frios na barriga também, né? Mas como é que foi, assim? Então, foi... A gente chegou desde o começo do caminho de Venture Capital, que a gente teve muito viés de conversar muito com o Henrique, depois com a Canary também, eles traziam muito esse aspecto, de captar e escalar, e captar e escalar. E foi basicamente o que a gente começou a fazer, assim. Sim. A gente criava o relacionamento, e aí... Tanto que a gente fez essa rodada com a Canary em 2017, a outra que a gente fez foi em maio de 2018. E... E foi muito engraçado que, assim, a gente tava fechando um... Eu fiz uma primeira reunião com uma empresa, que é o pessoal do Madeira Madeira, e eles ficaram mega empolgados pra fazer. Eu falei, cara, tô conversando com alguns fundos e tal, e eles são investidos da Cazec e da Manachis. E eles falaram, cara, a gente vai pilhar eles, a gente vai falar de vocês. Aí, no dia, eles falaram, cara, mandaram mensagem pro pessoal da Cazec e da Manachis, e falaram, cara, a gente tá fechando aqui, vai fechar um projeto gigante. O pessoal da HESH é foda. Cara, eles vão captar. Se vocês... Vocês são loucos de ficar de... Tipo, não tinha nem... Tinha feito uma reunião, nem sabia se ia rolar um projeto. E... E começaram alguns projetos que tinham investido, eles começaram a falar da gente pros fundos. E isso botou uma pilha muito grande. Esse senso de, tipo, se eu não entrar agora, eu não vou entrar mais. E... É o aquecimento do Venture Capital ali, né? O ouvido ali, o boca a boca, conta muito ali pra... Pra rede, quem vai investir, como é que a galera vai entrar. Exatamente. E foi uma coisa que eu até perguntei depois que a gente fechou com a Cazé, que a gente passa um tempo, a gente passou uns dias na Argentina com eles, que eles são de lá, e pra fazer uma imersão. E aí eu perguntei, falei, cara, o que que define se você, assim, se for olhar assim de uma forma mais macro, o que que faz você realmente investir numa empresa, assim, né? Tem mil tese, tem time, etc. Mas assim, se você fosse pegar uma variável, assim, que tem uma correlação muito grande com o fato de você investir ou não, de você investir no caso, qual seria? Você falou, cara, a grande maioria das empresas que a gente investe são empresas indicadas por outros fundadores que a gente investe. Então, essa rede de confiança, assim, é uma coisa muito forte. Foi uma coisa que eu vi, eu pude viver na prática ali, mas foi uma coisa que eu aprendi muito no começo e que acho que eu levo, trago até hoje, assim, que, cara, essa rede de confiança é muito poderosa. Então, era uma coisa que a gente sempre fazia se todos rodados, era isso, criava o relacionamento, eu conhecia empresas investidas por algum fundo e essas empresas, esses fundadores, faziam, às vezes, a introdução para a gente conhecer o fundo, assim. Era, normalmente, uma intro muito, muito poderosa, assim, muito, muito poderosa. E foi o que aconteceu. Então, a gente colocou essas conversas e o nosso pitch na época é, cara, eu tenho uma tese muito legal, eu tive um gostinho aqui do que o produto pode ser e, tipo, adesão muito grande, só que eu não consigo escalar porque eu preciso virar um sobredquirente. Então, eu vou captar para construir esse produto e aí sim escalar. Então, de novo, foi uma outra rodada, assim, com muito... Ainda pouco volume, muito sonho. Sonho, muito tese e não tinha muita atração. Receita, tinha um piso mínimo que a gente cobrava só 5 mil reais e era isso, assim. E aí, nessa, a gente, assim, a gente começou a conversar e foi muito engraçado porque a Cazec acelerou muito as conversas. E aí, chegou num ponto que a gente falou, cara, a gente está ferrado porque a gente não vai dar tempo de receber nenhuma outra proposta em nenhum outro fundo. Tanto que, quando eles foram fazer a proposta para a gente, a gente não tinha ninguém, assim, para ter uma outra proposta, para poder negociar. Negociar, de fato. E a gente queria muito a Cazec. Na época, a gente não... Obviamente... Foram muito top. Mas, pô, foram as conversas que a gente mais gostou, foram o pessoal que a gente mais se identificou e, tipo, foi uma... Um match muito grande, assim, a gente queria muito. Só que, quando eles mandaram a proposta, era uma proposta, assim, muito ruim. Muito, muito ruim. A gente levantou com ele 3 milhões e meio de dólar. A proposta inicial, acho que era de 2 e meio. A gente estava diluindo quase 40%. Um negócio assim. Caramba. E a gente falou, não, cara, a gente tentou negociar e tal, falando, aí, todo aquele jogo de... Foram, assim, umas três ligações no dia. A gente fez uma contraproposta, eles iam dizer se aceitavam ou não e a gente falou, cara, a gente está confortável em falar não para eles? Tá. E aí, eles ligaram e falaram, cara, a gente não vai aceitar e tal. A gente falou, pô, tá bom. Paciência. A gente não aceita. E desligou. Acho que foi, até o momento, foi uma das coisas mais, assim, que embrulhou o estômago, deu dor de barriga, assim, que... Que é muito grande, né? Muito high stakes ali. E agora, né? A gente não tem nada na mão. E aí, graças à ajuda dos fundos, da própria pessoal da QNR também ajudou muito a acelerar, no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, a gente recebeu uma outra proposta, um outro term sheet de um outro fundo. E aí, com isso na mão, a gente ficou mais seguro. No dia seguinte, a gente falou de novo com a Kasek, só sei que no final dessas ligações todas, a gente conseguiu ajustar a rodada para 3,5 e abaixar a diluição para o que a gente queria. Então, a gente conseguiu fechar com a Kasek que a gente queria, nos termos ali, muito perto do IDS que a gente queria, assim, mas tendo que ter falado não para eles, assim, que eu acho que foi uma das coisas na época mais difíceis que a gente fez, assim. Às vezes, para você conseguir o sim que você quer, você tem que primeiro falar não, né? É, exatamente, exatamente. Eu acho que tem que ter uma confiança muito grande do se quer captar tanto, por que você quer captar tanto, e por que você acha que isso vale, e isso é firme, assim, porque é muito fácil ceder ali, né? Você está, pô, isso garante que eu vou existir, vamos embora, só que isso seria péssimo para a gente no futuro, assim, até em questão de diluição, né? Para próximas rodadas, desincentivo da gente como fundadores e tudo mais. Então, agora é loucura, às vezes, quando você falou assim, estamos confortáveis de dizer não, agora imagina um cara que não pode dizer não e ele diz não só para, tipo, jogar o jogo, né? É o blefe, é o blefe. Ele se repress, né? Não viu no final lá? Não lembro do final. Mais fã do Adam Neumann aqui, ó. Que conversa. Mas é, eu dormi nesse episódio, mano. Que conversa. Eu só lembro que, tipo, o cara, ele ia quebrar, estava todo lascado, ele ficou falando, não, está tudo certo, e aí no final, tipo, do Massa, do Massa, do Softbank. era. Basicamente, ele estava lascado lá e não, acho que ele não tinha caixa para o outro mês. Aí o cara ligou, fez a proposta, ele, não, só aceito tanto, assim, então. Eu não lembro se é exatamente assim, mas aí, embrulhou o estômago e depois o cara do Softbank veio lá e comprou, fez o acordo. Depois teve problema, assim, mas eu achei interessante o quanto o cara segurou lá. É importante ter essa inteligência emocional, né, cara? Em situações assim, high stakes. Mas, mano, vamos seguindo, tem muita história que a gente quer continuar. O Tiago ainda estava com você nessa rodada? Estava, foi, isso foi em maio, junho, maio, de 2018, né? Ele saiu em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Pois eu te conheci logo depois da saída dele ali, mano. É, foi exatamente, logo depois. Interessante. E aí Florianópolis, viradinha ali de ano, como é que foi a conexão de vocês? Contei que a Ju, uma vez passada, falou que conheceu o Reino assistindo Animal Planet. Lembra, eu já assisti muito Animal Planet e Blue Planet com o João também, tá? O René morou comigo um tempo, né? É, a gente morou junto. Quase dois meses, né? Uns dois, três meses lá na tua casa. O René gosta de morar com os amigos, né? O René gosta muito de passar tempo com os meus amigos queridos do coração, né, cara? Mas eu aprendi a gostar de Blue Planet, assim, ver valor em Blue Planet. Eu nunca vi Blue Planet, não. Pô, tem episódio do Polvo, que é da hora demais. O Polvo contra o Tubarão. Que isso, velho? Mano, o Polvo, ele enfia as paradas dele na narina do Tubarão, nas guerras lá, nas coisas de respirar. Só sei que, cara, o Tubarão fica em choque, assim, e o povo meio que ganha. O povo meio que ganha a batalha, tá ligado? Melhor que o UFC, isso. O Blue Planet é batalha de animais? O Blue Planet, basicamente, é vida no mar, vida animal no mar. É focado em mar, em água, em rios também. Só que a vida do animal selvagem inclui muita luta, muito sobrevivente. É difícil, é animal. Não é que uma aguinha... É, tipo o Renner, de vez em quando vai fazer a abstração da vida, cara, a gente é os caras lutadores. Vida é uma selva, né? Mas, cara, vamos seguindo. E aí, 2019, como é que foi? Como é que foi a hash em 2019? Foi a outra crise. Porque em 2018, a gente tinha que virar um subadquirente. Você já tava morando com o Dedê, em 2019? Não, ainda não. Foi em 2020. Ah, nem sabia que vocês tinham morado juntos. O Dedê já morou com o Jãozinho um tempo também, na época que a gente começou a Lutrush. Ah. E... Mas, assim, em 2019, a gente tava... Em 2018, a gente passou a construir essa subadquirente com a Stone. Pra em 2019, a gente recebeu um comunicado da Stone que não seríamos mais clientes deles. Porque, assim, tinham várias questões, gente. Tipo, se eles iam criar a tese da hash, se eles iam fazer lá dentro. Tinha um potencial conflito. E, cara, a gente não vai te atender mais. Fala o motivo? Isso. Esse potencial conflito, assim. Como a gente não... A gente nunca tinha pego o investimento deles, a gente não fazia parte do grupo e era uma tese que eles estavam querendo seguir, eles tinham virar meio que concorrentes da gente. E aí, vocês ainda não tinham virado, né? Isso que você tá falando. É. E a gente... Todo o trabalho de 2018 foi por água abaixo. Não todo, porque tinha muita estrutura do nosso lado, mas em integração, a gente tinha um produto, mas não tinha com o que integrar pra fazer ele existir. Então, 2019 foi a outra crise de precisamos achar outro adquirente. E foi quando a gente encontrou o PagSeguro, que a gente decidiu seguir com eles. A gente fez uma análise de todos os adquirentes, eles foram os melhores a nível de API, e a gente foi integrar com eles. Então, 2019 foi basicamente fazendo de novo o produto. Não tudo, obviamente, mas sim, toda essa parte de integração, esse processo com eles, do zero. E foi quando também a gente decidiu construir a nossa própria maquininha, o software da maquininha que a gente usava parceiro. Então, tudo que está dentro da maquininha, todo o sistema, a gente fez do zero. Do jeito que vocês queriam ali, né? Pra controlar tudo, tudo, tudo. O cara conseguiu até mandar a push notification dentro da maquininha, assim. E aí, nessa, foi quando a gente também tinha relacionamento com os fundos, foi quando a gente acabou fazendo outra rodada. Que eu acho que essa foi a mais esticada, e mais até do que do Series A, que foi quando a gente levantou 15 milhões de dólares no final de 2019, com a Q&A. E nessa época, a gente tinha 20 mil, 30 mil reais de receita por mês. Então, foi muito esticado. Por quê? Era a tese, cara, estamos terminando finalmente de construir um produto que tem um market fit grande. A gente vai bombar. A gente vai arrasar a partir disso. É agora ou nunca que você pode entrar. E eles compraram, eles acreditaram. Acho que tem muito do relacionamento que a gente foi criando com eles, mas eles gostavam da tese e acreditaram realmente que a gente falou, a gente vai bombar daqui a pouco. E eu acho que, a gente até estava conversando um pouco antes, que eu acho que é uma das coisas olhando para trás que eu falo, poxa, talvez eu me deixei levar demais por essa questão de captar uma rodada grande, até mesmo qual ia ser o valuation da empresa, etc., do que pensando na saúde da empresa. porque a gente processou em 2019 30 milhões de reais total, assim, de volume processado. Em 2020, a gente processou 300 milhões, que ainda para o meio de pagamento é pequeno, mas comparado com o que a gente tinha, a gente realmente entregou o que a gente falou que a gente ia começar a escalar. Aí você chega no final do ano, pô, cresci 10 vezes, a minha receita começou a crescer, finalmente está ganhando forma. Aí eu finalmente estou começando a fazer o catch up do valuation. É o lance da expectativa ali que você vende, né? Quando você levanta um round, querendo ou não, você está vendendo o sonho, dizendo a expectativa de onde você vai chegar, e aí você tem que catch up com aquilo, senão você vai ficando cada vez mais em hide, né? Quando é muito puxado assim, você acaba fazendo muito, você usa muito do próprio dinheiro para escalar, e às vezes você fica nessa situação. Aí você chega, quando você começa a fazer o catch up, e aí de novo, num cenário que era uma tese de captar muito dinheiro, que era muito, demandava muito capital, num mercado que estava, o VC estava bombando. Então, o próprio incentivo dos investidores é, cara, vamos escalar, vamos botar dinheiro para fazer a próxima rodada. E, mano, realmente nessa época teve muita essa vibe, às vezes, que os fundos também ficaram meio racionais, botando muita pressão também, né? Acho que foi um movimento que a gente viu, assim, tipo, acho que foi no episódio do Otávio, né? Que a gente estava falando da Gabriel, que teve muito dinheiro deployado em bastante, até no negócio de patinete, bike, assim, a galera estava querendo gastar e fazer... Pra gente foi ótimo, assim, nesse sentido de conseguir captar. Captar, né? Mas acho que para a empresa... E era uma cultura ruim em algum nível. É muito perigoso, acho que a gente fez um trabalho muito legal de cultura, acho que até quando a gente chegou a ter 200 pessoas, tinha uma cultura muito legal, assim, e uniforme, consistente, mas captar muito dinheiro também é perigoso, que traz uma sensação de que a empresa deu certo. É. E só que não deu, nem perto disso, assim, então, era uma coisa que a gente tinha que estar sempre muito atento, assim, porque, cara, pô, a gente captou, a empresa, pô, estamos gigantes, a empresa está gigante, a caixa está ali, A filosofia, o maior investidor da sua empresa é ser o cliente, porque se ele faz um pagamento para o que você está fazendo, aí isso para mim tem mais... Exatamente. E em 2020, apesar de a gente ter crescido muito, foi a outra crise que a gente teve que foi a pandemia. Pensa que o nosso negócio todo era baseado em maquininha de cartão. Física ali, né? Que envolve mundo físico, contato físico, na pandemia. E, assim, caiu muito o volume dos clientes que já usavam, só que como a gente estava crescendo muito o volume, se você olha, 30, 300, depois do outro ano foi 700 e pouco, você não vê muito isso, mas, assim, podia ter sido muito mais, a gente teve que se adaptar, fazer coisa online também, mas, assim, além da pandemia em si, teve uma crise muito grande de ser um condutor. na pandemia. É. E a maquininha... Eu acho que isso é um dos motivos do preço do carro ter... Aumentado. E a maquininha usava. Então, a gente começou a ter um... Não consegui comprar a maquininha para vender. Mas, mano, antes da gente chegar mais nessa etapa da pandemia, aí, tipo, como é que foi para você também, logo depois de rodar dos 15 milhões ali? Tipo, você contou um pouco de como... Dessa narrativa, assim, mas você, pessoalmente, pô, felizão, assim, tipo, empresa no certo, conseguindo contratar quem queria. Teve uma história de que o seu sócio saiu, não foi? Como é que foi essa história? Foi 2018, né? Foi 2018. Acabou não dando certo, assim, a gente tinha... A gente não alinhou muito bem no começo. Como é que seria a dinâmica? É... E eu não... A gente não sabia a importância, a gente tinha consciência da importância, assim, de... E a gente tinha perfis diferentes. Quando a empresa começa a crescer, começa a realmente ter demanda, né, de tudo, de gestão, de construir a cultura, foi quando a gente começou a perceber que a gente tinha visões diferentes do que a gente queria para a empresa, de como a gente queria construir a cultura. E, assim, ou a gente ia ficar para sempre nesse conflito ou decidi seguir caminhos diferentes, assim. Então, a gente conversou e decidiu seguir caminhos separados. Hoje o Ti está super bem. Acho que ele estava empreendendo, eu estava empreendendo, assim. E é um cara incrível, assim. Incrível. Mas só não deu certo, assim. Faz parte. É. Salve para o Ti! Salve para o Ti! E, cara, depois da rodada, a gente não divulgou na mídia, só divulgou internamente. Mas, assim, acho que 2020 foi o ano do ápice de eu estar me sentindo super-herói, assim. Tipo, cara, a gente captou muito dinheiro. Crise. A gente estava meio que acostumado com crise, assim. Mas a gente estava crescendo. Finalmente, assim, o sentimento de ver o produto finalmente indo para o ar era, assim, um alívio, assim. Fazer um peso no... Tirado das costas, assim. E foi uma época que comecei até a tentar me cuidar mais, que eu comecei a fazer academia. É. O pai meteu o shape nessa época também, né? Estava me sentindo muito bem, assim. E aí, o que foi engraçado é que no começo de 21 foi quando eu descobri que, na verdade, eu não estava bem. Que foi na virada para 21 que foi quando eu descobri uma depressão. E... que eu comecei a me sentir mal, assim. Eu não conseguia... Eu perdi o prazer de trabalhar na época. Entrar em reunião eu ficava meio cansado e eu não estava entendendo. Falei, cara, as coisas estão indo bem, tipo, estão melhorando. Fazer me abater, mas estava segurando, né? E... Só que eu acho que eu não tive consciência do peso que essa crise de maquininha, essa pressão... Acho que... Depois eu fui perceber que a pressão até mesmo do valuation da empresa estava pesando, assim. Cara, a gente tem que fazer o catch up porque a gente prometeu. Vai construir um negócio gigante, mas a gente ainda nem entregou o valuation da última rodada em quesito receita e tudo mais, assim. E... E a empresa crescendo, né? Em número de funcionários. E eu acho que na virada a gente tem 100 pessoas. E é meio, assim... Assusta um pouco quando você vê o quanto você queima, assim. Não foi em 2021, mas no começo de 2022 a gente gastava, sei lá, 7 milhões de reais por mês com folha de pagamento. Muita coisa. 7 milhões por mês? De folha. É muita coisa. E assustava. Mas ao menos... Era engraçado, porque assusta... Calma aí, mas a gente... Quanto que era a receita? A receita da empresa? Uhum. Acho que a gente receia... Putz, alguns... Uns 3 milhões. 2, 3 milhões. Entendi. E... Mas aí, eu lembro que em 2021 nesse começo da depressão, o meu pensamento foi... É que eu não sei se eu vi... É que eu tô fazendo a conta aqui. Tá queimando, né? Captou 15... Mas isso... Isso dos 7 milhões foi em 2022. A gente já tinha captado de novo ainda. Vou chegar lá. Hum, tá. Nessa época, não. Nessa época era menor a folha. Não vou saber, não vou lembrar o número de cabeceiras. Não, não precisa, mas só... É só pra eu entender. Tá. E... E eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso voltar pra terapia. Eu acho que eu tenho que... Precisa de ajuda, acho que pra processar tudo que tá acontecendo na minha vida. E aí, eu falei com o Dedê, o nosso amigo. Salve pro Dedê, meu sócio, grande amigo Anderson. Que o Dedê é o mestre de indicar médico bom. Cara, o Dedê vai conhecer um psicólogo bom. Quando ele não tem, ele acha pra você, né? Eu falei, Dedê, você conhece um psicólogo? Ele falou, cara, eu conheço um psiquiatra. Eu falei, pô, um psiquiatra vai conhecer um psicólogo. Marquei com esse psiquiatra. Fiquei umas duas horas e meia conversando com ele. E aí, ele me contou que eu tava com depressão. Ele falou, cara, seu sistema nervoso não funciona do jeito que deveria. É igual, se um corredor você machucou o joelho e quer continuar correndo como você corria. Você tem que tratar o seu joelho, voltar aos poucos, pra depois voltar a ser aquilo que você era correndo, por exemplo. E aí, ele falou, a mesma coisa tem que fazer com o seu sistema nervoso. Você foi desgastando ele, provavelmente você desgasta ele há muitos anos. Teve picos agora. Estresse, né? De restabilidade. E ele não funciona mais direito. Se você não tratar, eles não vão voltar. Se você ficasse cobrando, porque eu me cobrava muito nessa época de... Eu não tô entregando, não tô mais produzindo. E tem mais gente dependendo de mim, tem mais gente precisando de mim. Então, era um mix, um ciclo negativo muito grande. Esse Réveillon que a gente passou foi o da Bahia, não foi? Esse foi o da Bahia, né? Já tinha alguns sinais, você já tava mais pra baixo. A gente botou... A gente não botou fogo, né? Mas rolou um negócio de pegar fogo na nossa casa na Bahia, assim. A gente passou o Réveillon, bateu um fogo e a gente fez na casa do lado, na real. Queimou a casa inteira. Foi mó virada de água. Falou de vocês. É do lado, do lado. É que a gente ficou o maior rendimento do fogo pegar na nossa casa, a gente não dormia em casa na virada. Foi proibido, o bombeiro proibiu a gente voltar pra casa e tal. É, a galera falava assim, vamos correr lá dentro pra salvar nossas coisas. Aí o outro falava assim, não entra na hora que tu vai morrer, vai pegar fogo. O maior fumaceiro. Aí, tipo, a gente decidiu, cada pessoa, um de cada casal, assim, né? A galera que tava ia pegar as coisas. Foi uma loucura esse dia. O Joãozinho, se fala, né? Quem era? O Gabe, talvez. É, mas foi um réveillon intenso, bem intenso. Mas foi gostoso também. 21, é 20 pra 21. Aí 21 foi isso. E aí foi quando... Mas foi um presságio muito longo ali. É. Como a gente tava escalando, os números estavam... A gente sabia da crise, falta de maquininha, a gente tinha um limite de escala, mas os números estavam bons. E o mercado tava muito quente. A gente falou, cara, vamos pra captar de novo. E aí que foi... Que é muito engraçado a diferença da realidade versus mídia, né? A gente falou, cara, vamos divulgar a rodada. Aqui a gente fez o final de 2009. Vamos divulgar agora, que era começo de 21. A gente usa isso pra gerar um fom, pra dar visibilidade, pra acelerar a conversa com os fundos. E basicamente foi o que a gente fez. Então a gente divulgou a rodada que a gente levantou 15 milhões em começo de 21. Daqui o dia lá atrás. E depois fez uma outra rodada em 2021 mesmo. Que foi, seria o Series C. E aí eu... E aí as matérias que eu sei lá, tipo, seis meses após levantar 15 milhões, o hash levanta 235 milhões de reais, não sei o que mais e tal. E óbvio, né? Tudo isso foi alinhado com todo mundo que investiu, tá? Todo mundo alinhado. Mas qual que era a questão? Primeiro, a gente não tinha levantado seis meses atrás, a gente tinha levantado um ano e meio atrás. E esses 235 milhões de reais, que é sempre, às vezes, o pessoal me encontra e fala, cara, como você gastou tudo esse dinheiro? Que era, na verdade, eram duas trends, dois pedaços, duas parcelas. A primeira, que eu acho que foi 15 milhões de dólares, e a segunda seria de 20 milhões de dólares, 20 e poucos milhões de dólares. Só que essa segunda de 20 e poucos milhões de dólares estava condicionada, tinha um prazo de ser executada no máximo até julho de 2022, um ano depois, ou assim que surgisse uma próxima rodada. Que era o gatilho que os investidores falavam, a gente vai botar mais dinheiro junto com uma próxima rodada. E tinha uma confiança muito grande que isso ia acontecer. Eu acho que... Todo mundo estava comprado ali, né? E eu acho que isso tem uma coisa minha também, que eu acho que eu tendia a ser extremamente otimista com tudo. Essa... Em todas as crises... Teve todo ano de crise. E sempre a gente dava um jeito. Então, acho que eu criei uma confiança muito grande de tipo, cara, sempre a gente vai dar um jeito. A gente vai resolver. Sempre tem um lado bom da história. Sempre tem alguma coisa. A gente vai conseguir. Vamos conseguir, né? E aí, acho que isso foi muito perigoso. Acho que mexe um pouco com a cabeça. Ainda mais depois a gente levantou essa rodada. É muito perigoso você sempre achar que vai estar tudo certo, assim, você não... Às vezes até evitar de se prevenir do que pode acontecer. Tanto que me marcou muito, eu olho para trás, no final, depois disso, tinha algumas empresas interessadas em comprar hash. Só que no valuation, menor do que essa última rodada, esse Series C. E na minha cabeça, era a maior loucura do mundo vender. Eu falei, cara... E eu acho que, se for olhar bem, tem até um pouco, até de ego, assim, se você olhar, de cara, para mim, o meu sentimento da época é, cara, se eu vender... Eu falei. Eu falei. Porque eu... Primeiro, eu tinha um plano e um objetivo da hash valer mais de um bilhão de dólares e hash alcançar, dominar o mercado, etc. Se eu estiver aceitando algo menos que isso, eu quero dizer que eu falei. E eu vendi esse sonho, não só para os funcionários, para os investidores, e eles compraram. E alguns compraram até sem muita base, foi confiança total. Então, eu aceitar isso vai ser uma mensagem de que eu falei. E... Enfim, hoje eu vejo que não seria... Muito massa você falar isso. hoje eu penso muito diferente. Seria um baita case de sucesso em quatro anos, sabe, vender pelo Alessio Kinti na época. Mas eu tinha essa cabeça e era loucura, assim, na minha cabeça. Tipo, era óbvio. E... E aí foi, assim, e aí... Foi final de... Final de 2021. E aí já estava... Eu já te conheci. Eu te conheci logo depois disso. Logo depois disso. Foi logo depois disso. E o caixa estava queimando, né? É. A gente tinha captado, né, um pouco. Então, tinha esses 15 milhões de dólares que tinham entrado. Mas a gente estava com um time grande. E a gente estava investindo muito dinheiro porque tinha maquininha. A gente fazia a operação dos nossos clientes. Então, até da parte de logística de maquininha, compra e venda de maquininha, até atendimento para o cliente final, tipo, um marceneiro atendeu. Ah, vocês faziam isso? A gente fazia isso. Porque a gente falou, cara, se a gente não fizer isso, não vai escalar. O nosso cliente não sabe lidar com uma operação de apagamentos. Ele sabe criar a solução lá, que vai ter pagamento no meio. Então, deixa ele fazer essa parte, esse relacionamento. Toda a parte operacional a gente absorve. Foi ótimo. Ajudou a gente a escalar muito. A gente fechou alguns clientes gigantes. A gente fechou um prato com o Banco Neon na época também. Foi para o ar, inclusive. Só que isso tinha um custo absurdo. Tipo, por exemplo, logística. Tinha um custo de logística que só ia se pagar com o volume no longo prazo. Maquininha, a gente subsidiava o preço. A gente queria que o cliente adquirisse. A gente não queria que o preço do hardware fosse um impeditivo. Que era o que todo mundo fazia. Stone, Paxigo, todo mundo subsidia. E aí, depois de tantos meses que vai se pagar. Só que a gente subsidiava para o nosso cliente poder conseguir o cliente dele. Então, e era a estratégia, cara. A gente tem capital, vamos investir, porque, cara, no longo prazo a gente vai ter um volume absurdo. A gente vai ganhar uma percentual desse volume. vai reduzir nosso custo e vai ter outras opções. A gente também estava se tornando um adquirente. Então, a gente estava conseguindo a licença para se tornar o equivalente a uma Stone, uma Cielo, para integrar direto com a Visa, com a Master. Que aumentaria a margem de vocês também. Aumentaria a margem. Então, tipo, era um play de longo prazo e tinha essa confiança gigante, cara. A gente vai captar. Tinha uns clientes grandes também entrando, cada vez mais, né? Então, assim, e aí foi quando tudo começou a degringolar, assim. Foi quando nisso o mercado estava mudando, taxa de juros subindo. Então, primeiro que a gente, a nossa receita grande era de antecipação de recebíveis. A gente tinha uma relação também meio que de os nossos fornecedores querendo comprar a gente. Então, o nosso custo, eles começaram a aumentar um pouco o nosso custo com essa justificativa da taxa de juros. Então, a nossa margem diminuiu muito. O mercado de venture capital virou de uma forma maluca, assim. Então, a gente falava com vários fundos que eles foram desistindo. Falar, cara, a gente não vai olhar agora. Coisa que queima muito capital, a gente não vai olhar agora. E foi quando a gente começou a olhar e ao longo de 2022, a gente teve, assim, em paralelo a isso, eu tava tratando a depressão. Outra pedrada gigante, né? Você se sentiu muito sozinho, Júlio? Muito. As tuas lideranças lá, por exemplo, imagina quando você tava tratando a depressão, tu falou que entrava em algumas reuniões e não tava com aquele sangue, aquele tesão por estar fazendo o que tava fazendo. Tu sentiu que a turma tava, tava segurando o rojão ali ou... Eu, acho que eu fui, eu tive muita sorte de conseguir montar o time, especialmente a liderança ali, tinham seis pessoas que respondem direto pra mim. A gente criou uma relação de confiança, de proximidade, especialmente porque eu tava sozinho e empreender sozinho é uma coisa que eu falo assim, empreendendo de novo, eu faria com, faria de tudo pra fazer com o co-founder, assim. É muito solitário. E eu tentei trazer ao máximo eles o mais próximo possível, apesar de não, são riscos diferentes, né? É um pouco diferente. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que tava com depressão, eu chamei todos eles pra uma reunião e falei, ó, tô com depressão. Descobri isso, 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 eu tô aqui me abrindo, a gente chorou, foi super intenso, assim. Falar, eu preciso de ajuda de vocês, que às vezes eu não vou estar bem e assim, eu preciso, ou eu compartilho com vocês ou isso vai virar um peso pra mim. E cara, a reação deles não podia ter sido melhor, assim, tanto que me ajudou muito. Às vezes eu não tava bem, eu falava, gente, hoje eu não tô bem, sigam as coisas, não contem comigo. E dava até liberdade pra eles poderem seguir as coisas deles, sabendo, cara, o João confia na gente, a gente toma a decisão, a gente vai e eu tô aqui pra ajudar, assim, tanto que muitos deles me ajudam até hoje, assim. E no último evento da empresa também, na virada do ano de 21 pra 22, eu contei pra empresa inteira também, contei desse processo. E foi muito legal, assim, porque teve muita gente que falou, cara, eu fui buscar ajuda porque depois que eu ouvi o que você tinha, eu falei, cara, eu acho que eu posso ter alguma coisa assim. E muita gente começou a se tratar também depois de a gente conversar mais abertamente sobre isso, assim. Então, ajudou muito, só que ao mesmo tempo tava nesse caos de tentar captar, o mercado virando, nossas margens diminuindo, então, até mesmo o nosso caixa ia acabar mais rápido, né, porque tinha menos margem. Em 2022, assim, menos margem seria por causa da taxa de juros, então. A taxa, o nosso custo de antecipação aumentou. E o custo também. A gente tava com vários projetos que demandavam caixa. E, assim, eu tenho que agradecer muito, especialmente os nossos três principais investidores, que foi a Cazec e o D. Canary, que, assim, a gente começou a ter reunião semanal pra acompanhar, tomar decisão. Tanto que no final de março, começo de abril, a gente decidiu contratar o Bank of America pra tocar um processo de M&A. A gente falou, cara, é um dos caminhos, vamos tocar todos os caminhos, vamos continuar tentando captar, vamos abrir um processo de M&A e tentar achar... E nisso foi quando a gente começou a ter que cortar time, cortar, diminuir, reestruturar, tudo, assim. E aí, mano, começa a ficar um clima bem pesado, né? Assim, tipo, lay-off e tal, como é que foi isso daí? Como é que foi a vibe da empresa, assim? Cara... Pra você também? Eu... Eu tava, assim, acho que tem um sentimento de responsabilidade com todo mundo muito grande. Porque, tipo, cada pessoa tem uma história. E tem muita gente que a gente trazia que ela tava numa puta oportunidade, num lugar incrível e ela tomou um risco pra vir pra HASH. Ela abriu mão pra comprar o sonho da HASH. No final, pra mim, todo mundo tava ali com um sonho comprado que eu vendi pras pessoas. Então, eu sentia como minha responsabilidade. Garantia que elas estavam ali, tinham emprego, tinham salário e estavam construindo algo que elas acreditassem. Então, foi desesperador, assim. Quando a gente começou a ter que cortar, cortar projeto, cortar custo, fazer lay-off, eu falei, cara, as pessoas não vão estar mais felizes aqui. As pessoas não querem mais estar aqui. Antes era incrível, até essa questão que a gente trabalhou muito. Até passou um tempo que a gente tava solto demais nesse que as coisas estão indo bem por causa das rodadas. A gente teve que voltar um pouquinho e falar, gente, não tão bem, a gente tem que trabalhar, a gente tem que entregar. Quando as coisas começaram a apertar, batendo o sonho, cara, as pessoas vão estar infelizes aqui, as pessoas não vão querer mais estar aqui, sabe? Tipo, bater um pouco desse sentimento. No fundo, essa questão com as pessoas era o que mais me preocupava, o que mais ficava na cabeça, assim. E tem umas coisas assim, umas lições que a vida dá na gente, assim, uns tapas na cara que me marcaram muito. Numa das primeiras vezes que a gente teve que demitir em massa, a gente foi fazendo um a um, tipo, eu e mais algumas pessoas da liderança, a gente separou as pessoas pra ir ligando pra elas pra falar, uma a uma, uma por vez, da desligamento e tudo mais. Foi o dia, assim, parecia que tinha um caminhão que passou por cima de mim, assim, foi um dos dias mais pesados da minha vida, assim, emocionalmente. E o que mais me marcou é que tinha gente que falava assim, cara, eu queria te agradecer. Porque o tempo que eu passei aqui na HASH foi incrível. Tem gente que falou, cara, se por acaso a HASH virar, der a volta, você me contrata de novo? Massa, né? E, cara, foi um tapa na cara, assim, de, tipo, eu tava esperando o pior, assim, da reação das pessoas. Tem gente que ficou e falou, cara, é um perrengue, a gente não sabe se isso vai dar certo, mas, assim, a gente tá com você até o fim. A última layoff de desligar todo mundo mesmo foi no meio de agosto. E as últimas pessoas eu tinha 20 pessoas. Agosto de? 22. Que foi quando a gente encerrou a operação. As últimas pessoas sobraram 20 pessoas. Falaram, cara, a gente tá até o fim. E, e pra mim, isso me marcou muito. Falar, cara, porque você espera o pior, assim, você pensa o pior, assim, cara, vou deixar as pessoas na mão, você, tipo, pô, você prometeu uma coisa, as pessoas não estão felizes, elas estão insatisfeitas, elas estão tendo que passar um monte de perrengue pra alguma coisa que ela nem sabe se vai continuar, né? Porque, cara, tipo aquele negócio, né? O barco tá afundando, eu vou sair do barco. E a galera falou, não, se o barco for afundar, a gente afunda junto e depois a gente se vira. E... Acho que isso foi o maior tapa na cara, assim, de cara, acho que a gente fez um negócio pras pessoas, uma cultura bacana, assim, acho que é um legado que eu olho, eu vi que aprendi muito e eu acho que muito dessa cultura, cada um levou um pouquinho pra cada lugar que elas estão, assim, acho que foi uma escola pra elas também, tipo, como uma vibe do pagar, assim, que foi tipo uma escola também. Tanto que todo mundo, teve gente que não quis, mas, assim, todo mundo que saiu se empregou muito rápido. E... E pra mim, assim, mas, assim, foi a parte mais difícil, tanto que as nossas contas e ao longo de 2022 foi muito difícil, porque, assim, foram sumindo os VCs, a gente começou a falar com várias empresas, algumas super avançadas de fazer propostas, assim, na semana que ia mandar uma proposta formal, eu falava, não, a gente conversou aqui, a gente não vai gastar com nada que queima em caixa. E como é maquininha e tal, e foi todo mundo saindo. E a gente fazendo a conta de, tipo, quanto caixa a gente tem, quantos meses a gente ainda tem. Essa segunda trend, né, do vinte e poucos milhões daquela rodada que foi divulgada em 2021, não veio, obviamente, assim, os investidores avisaram que não vinham. E é muito compreensível na situação que estava, assim, e foi um baque também pra gente na época, assim, estava começando a contar com essa grana e não entrou, né? E aí, a grande conta que a gente fazia, cara, qual é o limite que a gente tem que encerrar pra conseguir pagar tudo das pessoas, né? Toda a parte trabalhista, tudo que é devido pras pessoas. Que essa era a coisa pra gente a mais importante, assim, de todas. Aí chegou num ponto que a gente viu, cara, não tem mais coisa na mesa. Se tiver, vai demorar mais do que o tempo mínimo pra gente agora pagar tudo, pra rescindir o contrato de todo mundo. a gente vai ter que encerrar a operação. Então, assim, foi, ao longo do ano as opções foram acabando e foi o maior baque, porque aquela sensação de que tudo vai dar certo foi o baque máximo de, cara, nem sempre tudo vai dar certo, assim. E a gente tentou ao máximo, ao máximo, ao máximo. E foi muito difícil, assim, porque daí quando começou a sair os layoffs, começou a sair coisa na mídia. E aí, pensa o timeline na mídia. Eu lembro um dia que a gente estava em campus e saiu uma notícia, assim, não sei se você lembra. Não foi, não? Acho que foi, é. A gente estava na viagem Que era um cara tristezinho com uma cabeça de unicórnio caída, assim, assim, de tudo. Mano, a galera começa a se dar o pau. A mídia é muito foda, né, cara? Quando começa a dar tudo bem. Você deixou o cliente na mão, não sei o que. Eu acho que foi essa quando a gente estava em campus, assim. Foi isso. A gente conseguiu manter a operação dos clientes, migrar, assim, deu pra fazer algumas coisas, porque... Pra não deixar na mão, né? De agosto de 22 até recentemente, foi o trabalho de encerrar a empresa. Eu contratei uma empresa pra ajudar a organizar, porque, assim, tem contrato de fornecedor que você nem sabe que existia. E qualquer... O sistema pro time de tecnologia... Aí você tem que encendir todos os contratos. Pagar as multas disso. Pagar as multas. Tipo, é uma burocracia gigante, porque pra encerrar do jeito certo, né? Pra não ter... Evitar problema no futuro. Você ainda estava passando por toda a pressão, né, cara? Já estava melhorando. Já estava melhorando. Mas, assim, ainda estava... Eu não sabia, assim, se estava com burnout ou não. Descobri depois, assim, que... Até tem a tatuagem do tênis aqui, que foi a parte de... Fatoterapia. Que foi a minha terapia, que me ajudou... O esporte me ajudou a sair. Mano, o Joãozinho era meio patinando... Patinando também, vai. Mas a gente jogava bem no tênis, eu segurava ele bem. Pelo amor de Deus, vai lá ver o Renner com história. Mas, mano... O Renner... Vou contar essa história. Contei rapidamente. Eu conheço o Renner, sei lá, há mais de 10 anos. A gente passou um tempão sem se ver. A gente se reencontrou aqui em São Paulo. Aí, o Renner posta uma foto jogando tênis. A ráquete dele está bem aqui, quer ver? Tu abre o Instagram dele. Taca de beisebol. Aí, pô, eu... Caralho, aqui vem essa foto, tá, foi demais. Arribou. Eu falei, pô, o Renner está jogando tênis ou beisebol? Vai começar. Depois, ele chamou lá no churrasco, na casa dele. Não sei se eu tinha chegado do tênis, um negócio assim. Ele falou assim, ah, o teu pai está jogando tênis, vamos jogar tênis. Aí, pô, vamos jogar, vamos. Estou treinando três vezes por semana, sei lá onde é. Agora, a Uva tem isso, tu lembra? Aí, foi jogar aí o Renner. Bicho. O Renner treinando e eu sei jogar. Ele ganhou, acho que 6x0, assim, passei debaixo da rede. Aí, eu, caraca, mano, realmente. E aí, o meu professor, que estava vendo o jogo, né, que eu te falei, não, professor, chamei um amigo para jogar hoje comigo, o professor falou assim... Ele estava só reclamando contigo. Ele estava reclamando comigo, bate desse jeito, faz desse jeito. Foi jogar ele e o professor, mano. O professor quase perdeu para ele. Foi assim, assim, você está perdendo, professor? Foi nessa. A gente era pau a pau. A gente era meu pau a pau. E hoje em dia, você é brabo demais. Tem uma vez que eu ganhei de 6x0, 6x0. Lá em campo, 6x0, 6x0. Isso é a primeira vez. Ah, que a gente foi jogar, estava o Gabe. O Gabe estava. A gente foi em campo. O Gabe não estava, mas o Gabe ainda ganhei nesse dia, tá? A única pessoa que estava ganhando era o Gabe. O Gabe, né? Tinha o Yuri, pô. O Yuri. O Yuri de onde? De onde é o Yuri? Da Insider. Joga demais. Sai para o Insider, sai para o Yuri, já estava fechando, já estava, né? E, mano, como foi o finalzinho dessa narrativa aí? A gente está com mais alguns minutos aqui, mas eu quero muito que a gente conclua isso daí e trazer um pouco para os dias de hoje como é que você está também, como é que foi. E eu quero saber quais são suas perspectivas de próximos passos. Boa. Cara, então, assim, 2022 foi esse caos, essa tempestade maluca, assim. Eu acho que... Pô, tem... Tem muita riqueza isso, Júlio. Assim, foi uma escola para mim. Até o fim, depois desse aprendizado de arrumar a casa, eu aprendi muito sobre contabilidade, esse balanço. Várias decisões que a gente podia ter tomado diferente, enfim, como lidar com cada crise. Mas, assim, até mesmo, assim, a gente falou muito com os investidores lá próximos, mas tinha um dilema. Pô, a gente abre para todos os investidores da empresa, porque se a gente abrir também pode vazar na mídia, como já começou a vazar. Então, se a gente abrir muito para todo mundo, a gente vai gerar um alarde desnecessário. E a gente podia ter lidado melhor com muitas coisas, assim, até mesmo, poxa, saiu na mídia, né? Series B, Series C no mesmo ano, até final de 2021, empresas bombando e menos de um ano depois a empresa quebra. Tipo, pensa na timeline se você pega só as matérias. Cara, é uma loucura. Então, foi muito difícil, até, pensa em investidor que investiu no final de 2021 para menos de um ano depois, com toda essa perspectiva e tal. E eu acho que tem uma questão do meu lado também de ser muito otimista e acabar, sabe? Vai estar tudo certo, vai resolver, vai captar, vai estar... E, enfim, foi esse caos, a gente começou a organizar. Eu, no começo, falei, não, vou voltar a fazer alguma coisa rápido nos próximos meses, surgiram algumas oportunidades. De novo, o Henrique me ajudou infinito nessa época. Assim, ao longo da resta também, porque a gente não falou só nisso, não ia falar só dessas coisas que ele me ajudou. mas eu vi que eu começava a pensar alguma coisa, já vinha aquela sensação de bloqueio, assim. Aí eu falei, cara, eu vou tomar um tempo para mim. Eu entrei num casulo que o pessoal, a gente brinca. Eu falei, cara, eu preciso de praia, sol e fazer esporte. Foi quando eu comecei, eu falei, cara, me indicaram kitesurf. Aí foi morar em Geri. Fiquei um tempo no Ceará fazendo kite, assim, eu tomei meu tempo, assim, para me recuperar. E, inclusive, agora... eu tomei muito tempo com os amigos, que é muito doido, muita gente some da sua vida, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que, um, que reaparece, que você tinha contato há muito tempo e vê que você está mal e reaparece, e gente, como o próprio Reninha, que nunca saíram do lado, assim, e eu comecei a investir muito mais tempo para estar perto dessas pessoas, assim, e, recentemente, eu comecei, eu me senti pronto para dar um próximo passo, que é voltar a empreender, assim, eu acho que é um bichinho que tem em mim, que, eu quero voltar a empreender. Mas, interessante, que antes, nem tu sequer cogitava, né? É. Eu já vejo em mim, e diz, ah, criança, eu já tinha certeza, com oito, nove anos de idade, já tinha certeza. Eu, acho que... Comercializava coisa ainda adolescente, assim, agora tu... O propósito, para mim, é um negócio muito forte, porque eu acho que, eu tive que, foi um processo de aprender a viver sem trabalhar, que, para mim, foi muito difícil, porque eu acho que, muito do meu valor, de como eu me via como pessoa, estava no valor da profissão. Nas horas gastas, o lindo. Tanto que eu era o João da Hesh. Muito tempo eu me identifiquei como o João da Hesh. Não, o João da Hesh, o João da Hesh, o João da Hesh. Então, foi um processo de descobrir quem eu sou, quais são os meus valores, o que eu sou bom, o que eu não sou bom. E, acho que, empreender de novo, eu acho que um... É quase um sentimento de... Seria um desperdício se eu não usasse tudo que eu aprendi para tentar de novo. Acho que foi muito rico esse processo. Eu acho que, quanto mais tempo passa, acho que mais coisa eu vou aprendendo, sabe? olhando em perspectiva e poder construir algo com uma cultura legal que eu acredito, voltar a ter um propósito de impactar vidas, é uma coisa, acho que é o pedacinho que falta hoje agora para me sentir completo. eu acho que eu me sinto muito mais forte, muito mais saudável, física e mentalmente. E agora eu estou doido para aplicar tudo o que eu aprendi em um empreendimento novo. E vou fazer muito esforço para fazer com alguém. Acho que se acabar acontecendo, se for a última situação, eu vou ser um solo founder, mas idealmente eu quero muito construir isso com alguém. Porque é bem solitário ser um solo founder, admiro muito todo mundo que é solo founder, mas eu tenho essa agora de que eu quero escolher bem e ter alguém para construir junto algo muito grande. Mano, muito interessante, cara. Eu sinto que a trajetória toda, eu também acompanhei ele de perto como seu amigo, foi árduo, foi complicado, mas cara, que nem você falou, tanto de coisa que você não aprendeu, tanto de bagagem que isso não te trouxe, que é puta valioso, assim, tipo... E, cara, eu queria te perguntar, assim, qual foi o maior aprendizado, então, talvez, que você teve com isso tudo? E também se você teve algum arrependimento, alguma coisa que faria diferente? E a coisa mais acertada. E a coisa mais acertada também. Tá, o primeiro foi... Aprendizado. Aprendizado, arrependimento e... Talvez o maior acerto ali de tudo. Tá. Cara, o maior aprendizado... Cara, eu diria que o maior aprendizado... É que tem muito, né? Mas, assim... É. Se manter muito fiel ao seu propósito. Porque eu acho que uma das coisas que, assim, que acaba entrando na nossa vida, ainda mais nessa captação, eu tava o tempo todo também tendo que captar. Por ser solo fauna, também tinha que ir na empresa e captar. Aí você começa a discutir valuation, número pra valuation. E, assim, você sabe por que você tá fazendo. Você vende isso, você acredita nisso. Mas você não tá vivendo isso o tempo todo, assim. Que é o que eu falei de... Pô, ir lá em Santo André e ver o marceneiro e tá perto disso e saber que é... Cara, é por isso que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo. Você não perde isso, obviamente. Mas, assim, isso tem que estar sempre no foco. Não é valuation, não é quanto de dinheiro você captou. E é muito fácil, às vezes, você tá pensando muito... Você passa muito tempo mais pensando em rodada, em captação, investidor, em report, não sei o que lá, do que do seu propósito, na sua empresa. Óbvio que é importante, tudo isso é importante. Mas, assim, saber dosar e nunca perder de foco o seu propósito. Sabe, cara, se eu tô passando mais tempo fazendo outra coisa além do que olhar o propósito, tem alguma coisa errada. Acho que esse é, pra mim, um dos maiores aprendizados, um dos maiores. Não sei se eu... Tem várias coisas que daria pra fazer diferente, mas, na vida toda, eu sempre penso que, cara, eu gosto muito do hoje. Eu gosto de quem eu sou hoje, de quem eu tô me tornando hoje, das pessoas que eu tenho hoje, do que eu aprendi hoje. Qualquer coisa que eu fizesse diferente, por mais que pudesse ser melhor na época, talvez me levasse pra outro caminho que não fosse o agora, o João de agora, esse João aqui. E eu tendo a gostar do João de agora, do João daqui, então... Eu não mudaria nada, assim. Tem coisa que você olha que dá uma doizinha, tipo a questão de não vender empresa, de... Putz, mudaria muita coisa. Mas... Era a melhor coisa que você podia fazer naquele momento, né? A melhor doizão que você podia fazer naquela hora, assim, tipo... É... Pra pessoa que você era. Entender qual a motivação e mudar, né? A influência do ego, a influência de outras pessoas, a influência da ambição, saber dosar pra não repetir. Mas eu não mudaria nada, não. Eu gosto de onde eu tô hoje, assim, pra não mudar nada. E qual era a outra pergunta? O maior acerto que você teve foi do Vitor Rio. O maior acerto? Analtecer ali a... As coisas boas também, que tiveram infinitas coisas boas, né, cara? Cara, muita coisa boa. Acho que de tudo... Acho que foi ter contado pra liderança da questão da depressão, viu? Isso mudou drasticamente a chave da empresa, assim, pra a gente continuar construindo. A gente nem teria chegado em 2022, acho que se não fosse isso. Mas ter compartilhado isso, ter aberto isso, foi um marco pra cultura e pra como a empresa tava, que marcou muito. Mas, cara, isso que você falou, que eu acho que eu queria trazer, assim, que, tipo, isso de ter contado pra liderança, acho que é muito de uma coisa que você conseguiu fazer na empresa, que foi um acerto, acho que na minha opinião, muito grande, que é muito sobre você também. Que é, mano, ser humano, né? Tipo, é importante lembrar que a empresa são as pessoas. Você falou várias vezes que a coisa que mais preocupava eram as pessoas e tal. Então, acho que esse acerto de trazer a humanidade pra empresa, de conseguir trazer essa vulnerabilidade também, foi um puta de um acerto e é uma lição, acho, de vida pra todo mundo, assim. Tipo, cara, o empreendedor é um ser humano, a gente fala aqui no Diego Cash. A responsabilidade que você teve, cara, você tá com quantos anos agora? 29. Mano, você parou pra pensar, tipo, sei lá, com 25, 26 na frente de uma empresa milionária, tipo, toda a pressão que se existe. Então, acho que o que é da humanidade é um grande acerto, é uma parada que o Victor, a gente conversa muito, que é, mano, é importante lembrar que somos seres humanos e trazer essa humanidade. Precisamos lembrar que os outros são humanos da forma que a gente vai interagir com eles é importante. Eu ouvia muito que se você demonstra ouve a vulnerabilidade demais, as pessoas vão ficar, vão te respeitar menos. Ou tem gente que não entende isso e vai ver como fraqueza. E, assim, eu entendo e realmente tem gente que vai ver como fraqueza. Tem gente que não vai gostar necessariamente disso porque a pessoa não pratica também. Mas eu falo, cara, se você, tem uma cultura forte e essa cultura tem isso e as pessoas estão lá porque elas acreditam no que elas estão fazendo, quem está lá devia valorizar. Se alguém que está lá não valorizasse, é muito porque a gente errou na contratação do que qualquer outra coisa. Então, eu falo, cara, eu prefiro correr o risco de alguém não gostar ou de alguém ver de alguma maneira ruim como uma fraqueza do que não viver isso genuinamente e para as pessoas que era a grande maioria, quase todo mundo da empresa que valorizava isso vão valorizar e vão ser assim também. Que é o que você falou, cara, são pessoas. Até a gente fala, de gestão, a gente falava muito disso. Cara, muitas vezes, todo mundo tem problema e treta e você vê, cara, pode ter as melhores pessoas do mundo, vai ter problema entre área, picuinha, assim, sempre tem alguma coisa. Ainda mais porque as pessoas não têm contexto da outra, vê uma situação pontual e muitas das vezes as pessoas não querem a solução do problema dela. Na maioria das vezes elas só querem sentir ouvidas. E se você genuinamente ouve, você realmente dá atenção para aquilo, às vezes você não tem o que fazer, você não vai resolver isso. Pode dar um contexto, pode ajudar a pessoa a falar com a outra e tal, dar um livrinho de comunicação não melhorar. Mas já acolhe, né? Mas, cara, o fato da pessoa se sentir acolhida e ouvida resolvia a maioria dos problemas. E era uma coisa que a gente pregava muito, assim, pela liderança. Você fala muito isso pra mim, que é, mas eu não preciso chegar com a solução pronta. Fala ela, eu escuto a pessoa também. Tipo, cara, às vezes é só sobre a comunicação acontecer, a humanidade ali fluir, né? De certa forma. E pra gente concluir, Reninha, pergunta aí do super poder. Pergunta tu, pô. Não, pergunta tu. Mano, a gente tá chegando no final do episódio. Se você quiser também falar mais alguma coisa que você acha relevante em algum sentido. Mas a pergunta que a gente sempre faz, né? É, cara, o que você acha que é o seu super poder, né? Que é parada sobre você que, tipo, te faz chegar onde você tá e te torna uma pessoa realmente diferente, assim. Acho que essa da humanidade... Tanta coisa que é difícil. Acho que é humildade. É humildade. Cara, eu diria... Acho que se fosse olhar... Acho que essa capacidade de ouvir, assim... Eu ouvi muito. Eu demorei pra aceitar que era uma qualidade, mas eu acho que hoje eu reconheço que essa capacidade de ouvir genuinamente é uma coisa que eu acho que eu mando bem, assim. Isso me ajuda até mesmo em captação, se conectar com pessoas, né? Fundo, funcionário, todo mundo são pessoas, né? Acho que com fundos era muito disso, assim, cara. Eu ouvia muito. E quando você generalmente ouve e se interessa, você acaba criando conexão, você acaba falando daquele assunto, você acaba falando sobre o assunto que a pessoa quer falar muitas vezes, porque você tá ouvindo e generalmente interessado. E com pessoas da empresa a mesma coisa. Então, acho que isso eu diria que é um superpoder, porque acho que é muito natural da minha personalidade. Mano, interessante que lá na YPT você tava só debatendo, no final você aprendeu o que era mais de ouvir, então. É, exato. Mas o debate tem a ver com o vídeo, meu irmão. Tem a ver com o vídeo também, obviamente. Mas, mano, pior que toda vez que eu tenho um problema, assim, eu já falo com o Joãozinho que o homem vai me ouvir, vai me fazer me sentir bem. Acho que realmente é um superpoder seu. E, mano, tamo terminando aqui o episódio, então. Vamos lá mais um sábado, alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Vitão? Acho que não. Então, galera, aqui com exclusividade pra vocês do GigaCast, a história da HASH, mas especialmente a história do ser humano, João Miranda, esse nosso grande amigo. Que é um cara massa. É um cara muito top. Obrigado muito por ter vindo aqui conversar com a gente, bro. Obrigado pela camisa da Insider. É isso aí. Cadê a camiseta da Insider? Tá aí, ó. GigaCast. Quero falar um outro negócio que é... Vai concluir, então? Não, vou não. E aqui, ó. Fala na Insider, que é assim que eu voltar a empreender depois de um tempo. Insider Business. Insider Business. É isso aí. Mais um episódio do GigaCast pra vocês. Valeu? Valeu.